Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Um, dois, três primeiro. Fala galera! Começando mais um H Menor! Eu sou Celso Ishigami e já estou aqui ao vivo com o Maestro Cassio Zipoli, com o Tiago Minhoca e com o Fred Figueroa. Maestro, fica à vontade, companheiro. O microfone é todo seu. Para quem está acompanhando a gente na live, essa abertura já foi diferente. Essa foi a da semana passada e a outra foi um grande teste. O Rodrigo fez aí, experiência, né? Estava fazendo algum curso e pegou o H Menor para fazer TCC. Mas enfim, boa tarde a todos. Rodrigo, Rodrigo! É o famoso tempo livre. Boa noite, sei lá, o que você está acompanhando a gente. Enfim, vamos depois esse H Menor aí. É isso, galera. Estamos aqui ao vivo, tentando começar mais uma live do H Menor, tá? O programa que está nesse novo estágio. Você que sempre nos ouviu no formato podcast, também tem a possibilidade agora de acompanhar a turma aqui ao vivo, tá? Inclusive, temos mantido muita atenção aí aos feedbacks de vocês, porque afinal de contas, assim que a gente lançou a notícia, assim que a gente deu a notícia que o H Menor ia virar live, porra, ficou claro que a galera, a nossa audiência, vocês, tem tanto receio quanto a gente dessa nossa aventura. Mas pulamos aí a primeira fogueira. Estamos reunidos mais uma vez para falar das coisas mais e menos importantes da vida, tirando, obviamente, futebol, né? O futebol está fora da nossa pauta. Mas é basicamente a única coisa que está fora da nossa pauta. Porque do resto, velho, pintou aqui, a turma analisa sempre com aquela profundidade de um pires, mas dando aqui a nossa opinião, deixando claro o que é que a gente pensa sobre muitos dos assuntos que também interessam a vocês. E que muitas vezes também não quer dizer nada a opinião da gente, é só um comentário mesmo qualquer. É basicamente o que Bolsonaro faz. Bolsonaro fala sobre tudo, só que a gente fala com mais propriedade. Mas é basicamente o que o Bolsonaro faz. Ele tem opinião sobre tudo, sem o menor pudor. Mas aí tem uma diferença, né? A gente vai naquilo... Nuitas, inclusive. 10%. Existe até o percentual, né? 10%, 10%. 10%. Já falaram aqui, ó. Já falaram aqui, ó. Quero ver a turma falando da guerra na Ucrânia. Que não teve guerra, tá, galera? Só para deixar a cara de guerra. Exatamente. O homem foi lá. O homem foi impedir a guerra lá. Parabéns para ele. Foi do avião. É isso, velho. Mas estamos aqui. Estamos aqui reunidos para falar mais uma vez de tudo e de nada, como é de costume, no nosso HMN. Então, manda um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo, tá? Todo mundo que também está mantendo o radar ligado, com medo do VDM, tá? E vamos começar aqui a nossa pauta, porque é o seguinte. Falei agora há pouco que a gente está dando um novo passo, né? Que a gente está iniciando uma nova fase, mas o HMN já está aí rodando há um bom tempo, dentro da podosfera, né? Desde junho de 2015, de 2016. Desde junho de 2016, a gente resolveu criar um conteúdo independente. Já tinha mais de 200 programas no ar. Quando a gente resolveu, 45 minutos, onde a gente falava de futebol, quando a gente resolveu tirar, né? Justamente o HMN, tudo que não fazia parte ali ao universo do futebol, mas que fazia parte do nosso universo, das nossas vidas, da nossa rotina aí, da nossa cultura, da nossa bagagem, transformou aqui no nosso HMN. E, inclusive, Fred, hoje a gente estava dando uma resgatada, né? A gente estava dando uma resgatada naquela primeira edição. Começou com a música. A música de Rafael. Daquelas piadas de Rafael, que eu tive dificuldade de entender. Lembro não, lembro não. Saiu, saiu. Rodrigo, não sei se você consegue aí resgatar esse primeiro HMN. Olha aí, porra. Que arte, hein, velho? Essas artes é de quando havia tempo. Coco Cast, ali dos 26 aos 32 minutos, pelo que eu estou vendo. Pode ser sincero, Fred. Desde o primeiro programa, essa sessão presente aqui, né? Você permite cinco centavos de sinceridade, Fred? Manda aí. É que o Fred colocou... A arte era massa. Eu... É assim... Cara, eu... Não, era muito legal essa linha do tempo, porra. Não, era muito legal a arte, velho. Era muito legal. Seis. Era muito legal, pô. Seis. Não, era muito legal. Você, às vezes, assuntos... Está em fecho. E aí, ó. Fechura, Cássio. E olha que o conhecimento era muito menor. Se tivesse tempo para fazer hoje uma linha do tempo... Não, é por isso que eu estou falando. Rodrigo, eu vou mandar aqui no nosso chat privado. Você hoje é muito melhor do que isso, pô. Ó, vou mandar aqui o nosso chat privado. Esse link aí, que tem uma página que tem algumas capas de HMN. E vocês vão ver. Eu achei muito legal também. Achei muito bacana as capas dos nossos primeiros HMN. E eu confesso... Rodrigo, volta naquela imagem ali, para a gente lembrar os assuntos do primeiro programa. Aí. Começou, Celso. Esse primeiro assunto aí... Até falando da HMN, né? Isso. Assaltos no HMN. Acho que é Cássio que conta aquela história, né? Que ele assaltou duas vezes pelo mesmo cara, né? Pelo mesmo cara. Isso. E na segunda vez eu estava contando a história da primeira. A origem, né? Aquele filme. Eu posso me levar se eu estiver mentindo agora. Não tem perigo nenhum. E aí... Aí tem uma história pesada que eu contei aí depois. Era o primeiro HMN e todo mundo rindo dessa história de Cássio, que foi duas vezes assaltado, né? Aí Celso vem com uma história. Irmão, pesou o clima. Do casal, né? É. Não, não. Profundamente, não, não. Não, não, não. Foi um assassinato que eu presenciei. Ah, tá. A presença dela foi executada na minha frente. É, ele vem com uma história pesadíssima e tal. E aí vai dando rumo ao que seria o HMN, né? Que é uma montanha-russa, um liquidificador. Aí depois vai pra Vestruzmaster. Tinha que entrar, né? Entra no Cococast. Do Cococast vai pra acupuntura. Porque João teve uma fase na vida, justamente quando ele começou a gravar o HMN, que achou que ia resolver o zero grau dele com acupuntura, porra. Até constelação familiar ele tentou, porra, pra resolver o zero grau. Com acupuntura, porra. O máximo que ele fazia era ter drama na ida até a acupuntura, né? O máximo que ele conseguia com isso. Era colecionar mais histórias. Aí depois teve, porra, filme de terror, né? Locadora, que a gente relembrou ali, né? Videogame aí, porra, muito HMN já o primeiro. E Game of Thrones, que era a parte fundamental, né? Hoje é ocupada pelo BBB. Aí é a decadência dele. Virou o spin-off, veja só. Virou, virou. Chegou um ponto que era o Agote Menon. Foi o único spin-off da história. Spin-off mesmo. Eu participo. Eu não sei se Justiça chegou a ser um spin-off, Cássio. Não. Foi só um especial. Justiça foi um especial. Agora, sabe o que me chamou a atenção? O Agote Menon, ele começa muito mais cedo do que eu imaginava. Eu achava que o Agamenon já tinha muito tempo de estrada quando a gente gravou o primeiro Agote Menon. E eu vi aqui, na nossa relação... Cadê? Aqui. Aqui. Cadê? Cadê? Próxima página agora. Pronto. Aqui, ó. Agote Menon, o primeiro que eu vou ver é o 17º programa. 17º, 18º, porque o Justiça teve um 0.1, né? Foi um 0.1, um negócio desse. Mas foi antes do 20º programa que a gente criou o Agote Menon. O Agote Menon era muito bom. O João ficava puto, mas ouvia. Rafael também. Rafael ficava puto. Só que o João ficava puto porque ele não assistia e depois começou a assistir e assistiu todo o episódio no celular. Rafael não assistia por um motivo diferente. Porque Rafael era um grande consumidor de gote, né? Inclusive de resenha na internet. E achava que a gente não ia dar conta, pô. Era assim, não, velho. Vocês vão se meter num negócio que vocês não têm conhecimento nenhum. Ele tinha livro. Eu acho que foram bons programas, velho. Eu também acho. Porque a gente conseguiu dar a nossa linha. Eu acho que Cássio era um dos caras ali, naquele momento, que melhor entendia Game of Thrones. A gente tinha uma arma importante. Cássio tava gigante. Cássio tava estudando, pô. Tava estudando. Cássio tinha livro. Tava estudando. Cássio tinha livro. Quem tinha livro era Rafael. Quem tinha livro era Rafael, pô. Era Rafael que tinha o livro. Por isso que eu falei que Rafael tinha receio. Mas acho que trabalhou, como sempre, na... Eu tenho também. Veja, Cássio estuda todos os filmes que ele gosta. Todos os filmes que ele gosta, ele estuda. Terminou o filme, Cássio vai estudar. Eu tô imaginando. Eu tô imaginando. Ou isso é aquela mesma bronca do nosso companheiro lá de Ceará. Tá escutando a família por aí, jovem. Tá escutando o furador? Ligaram a furadeira. A furadeira. Aqui no Recife é furadeira. Ligaram a furadeira. Ó, mas perceba... Mas perceba... O mais tapeteu do TikTok ficou esperando assim, ó. Mas veja, perceba que a furadeira... Aí veio. Ela desmistifica a versão contada naquele programa mesmo. O furadeira. Só se foi uma furadeira e na mesa que tava o microfone. Só se foi. É, é. Dá boa. Infelizmente, irmão... O acupuntura resolveu. Eu vou ficar no mudo durante muito... Toda vez que eu não falar, vou botar no muro. Porque a turma tá fazendo obra aí... Que tomara que ajeitem, viu? Porque se não ajeitar, vai ficar pior. Tô mãe da criança. Gabriel do Raiz Tricolor... Gabriel do Raiz Tricolor... Disse o seguinte, ó. Tinha muito tempo já de H-Menão. Porém, era poucos programas. Era um programa a cada cinco meses. É uma brincadeira na rua. Não, é porque eu não... Ele falasse... Gabriel, ele tem outra mensagem dele logo depois. Eu tava lendo pelos comentários. Aí ele mesmo fala. Que parece uma brincadeira. E, de fato, é uma brincadeira. É uma furadeira turbinada. De furar asfalto. A outra é de furar os nariz. Rodrigo, já que a gente lembrou aí... Vamos ver vídeo novo da nossa... Da nossa... Porra. A peidona do TikTok foi um capítulo à parte, né? Porra, certo? Vamos ver. Foi sem graça. Aquela foi... Aquela foi absurdamente sem graça aqui. Foi um rejeitador. Eu concordo. Foi sem graça. Tanto é que todo mundo se estourou. Eu virei fã. Eu virei fã. O vídeo seguinte. Ficou um silêncio. Foi um constrangimento. E todo mundo riu no vídeo seguinte. Foi muito constrangedor. Tá vendo aí a galera dos 10%? A galera joga os 10% e aí chega os engenheiros. Chega todo mundo. Ah, mas não é isso. Marteleto e pneumático, irmão. Qual é a onde? Qual é a onde pra isso tá certo, hein? Qual é a onde? Mas eu estou específico. Eu diria que é um e meio aí pra... Marteleto e pneumático foi foda. Maestro, o cara certamente tem estilo no nome. É Sidney Steel Neto. Porque pro cara conhecer o barulho do negócio, ele fez. Ele criou. Cadê? 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 Já pode? Antes de 10 horas, pode esse negócio? Eu pensei que eu era a peidona do TikTok, mas vocês ouviu? Vocês ouviu isso? Ela é peidona? Uma feia, feia ela? Olá, meus amores. Aqui é a peidona do TikTok. Olha, olha. Essa é a semana passada. É, mas veio a britadeira do Maré. É, é o mesmo sonho. Juliana Beatriz, pra Esther Chaim e pro João, lá no Peru, hein? João Sodera. Esse peidinho da peidona do TikTok é um presente especial pra vocês, hein? Com muito amor e carinho. Enrolando, hein? Isso é bom. Eita, quase caguei. O que eu acho, o que eu acho, o que eu acho que é bonito. É, o que eu tô passando pra mandar um peido. Caralho. Rodrigo, eu perguntei, Rodrigo, e aí? Tu pediu o peido de Cássio? Rodrigo, ficou doído. Já vamos passar por isso, não? Já vamos pedir. Ficou doído, foi. A gente tinha combinado, né? Pedir o peido pra... Porque ela mandasse um peido em homenagem à Cássio. Tem que ser a galera do chat. Tem que ser a galera do chat. Ah, né? Sei que era o Rodrigo. Tem que flodar lá o comentário da moça. Rodrigo ainda tem dignidade. Se a galera do chat não tem, meu amigo. Azada, galera. Rodrigo tem dignidade. Então, a turma... Professor, eu vou direto a quem não tem dignidade. Professor, presídio... Professor trabalha com dignidade, não. Professor, acho que... Então... Professor, por favor, vamos lá no... No TikTok aí. Pra pedir um em homenagem à Cássio, pô. Tem que ter, pô. Semana que vem tem que ter. Um peido em homenagem à Cássio. Eu vou ficar decepcionado. Vou ficar decepcionado. A turma tá dizendo que eu tô escondido. Escondido atrás da legenda, né? Fausto, Fausto. Fausto, ganhou. Mandou um abraço pra João. Por que a peidona do TikTok não pode mandar um cheiro aí pra... Um peido pra Cássio. Um cheiro. Celso, é... Aliás, Cássio tá aparecendo. Tem um filme aí que é com... Um cheiro, né? Um cheiro, um cheiro. Um cheiro, um cheiro. Achei que ia passar sem ninguém notar, velho. Um cheiro aí. Ai, que cheiro, pô. Ai, que isso aí. Manda um cheiro, pô. Vamos lá. Celso, só alguns pontos aqui no chat, tá? Diga aí. Primeiro, alguém disse que eu tava escondido atrás da legenda. E me lembrou Vitor Hugo, né? No dia em que o... Teve a reunião do Big Brother. Vitor Hugo já tinha sido um personagem... Um personagem bem esquecido, tal. E aí, quando teve o... Todos os... Foi naquele Big Brother 2020. Não teve festa, mas cada um ficou num quadradinho, né? Na tela, no dia da festa final. E ele ficou atrás do símbolo da Globo. Ele não apareceu na bolinha da Globo. E aqui, Celso, já tem uma casinha pra reconstruir, viu? Opa, já? Como foi isso? Tem aí no chat, é. Maicon foi? Maicon Oliveira. Foi, olha aí. Maicon, então faz o seguinte. Faz o seguinte, Maicon. Já que sua companheira ficou contrariada com você, manda um recadinho que Fred vai fazer aquela tradução pra você em tempo real, certo? Pode mandar. Semana que vem. E a gente vai voltar aí com o nosso quadro... Como era o nome? Recadinho do coração, não. Como era? Esqueci. Por aí. É, por aí. Pode mandar, certo? Pra gente fazer essa média aí, essa frente com a sua companheira. Pra ela ver que aqui a gente não só fala de merda não. Olha, vê que esculhambada, pô. A turma aqui trabalhando sério, é essa merda que tu escuta. Não é, véi. Talvez, gente. Aí pra não dar razão, né? Qual é a pauta? Mas era disso que ela tava falando, pô. Era disso que ela tava reclamando. De uma forma geral, acabando. Não, que ela esteja errada. Eu acho que essa pauta deu substância pra ela dizer assim, ó. É isso aí, bicho. Olha aí, ó. A Gamelove. A Gamelove, a Gamelove. A Gamelove, a Gamelove. É, o professor Aníbal tá dizendo aqui, ó. A Polo faz um mês amanhã. O tempo passa rápido demais. O professor Aníbal mandou uma mensagem pra mim, véi. Que, porra, me deixou emocionado. Eu não vou ler, não. Porque eu não vou passar essa vergonha aqui na frente de todo mundo, não. Mas eu fico muito agradecido. A Polo é o filho dele? É, a Polo é o filho dele. E também o rival de Rock. E depois a Migo. Pois é. Mas... E também Deus, né? Mas, no caso... No caso, pra ter um mês, é o filho dele. Pra ter um mês, é o filho do professor. E aí, professor, obrigado demais por suas palavras, viu, velho? Você sabe do carinho que eu tenho por você aí. Vamos lá. Quando é que vocês vão reagir? Aqui, ó. Diego Ironside. Quando é que vocês vão reagir a Matuê? O que é Matuê, Fred? Não passa a menor ideia, pô. Primeiro a gente... Eu gosto da referência. Desculpa, eu pego o nome assim. Coloca aí. Acho que é com o Fred. Matuê. Assim, esses tipos de soltos, mas joga pra Fred que entende. Passa a menor ideia do que seja Matuê. Rodrigo, Google... A gente conhece Mithiê. A gente conhece Mithiê. A gente reage agora, sem nem saber o que é. Bota aí, Rodrigo. Vitor Lira. Fred tá sem camisa. Tá capô. Você dá o tônico, jovem. Caralho, eu tô... Nem sério, porra. Tá, atualmente é dificuldade, tá vendo aí? Se o Fred tivesse em camisa, o Fred era exatamente o Thanos, pô. Porque... O Thanos é que é roxo. Era, porra. Era mesmo. O Arrest tava batido com a suposta furarinha. Suposta é foda, porra. Pô, tá solto demais hoje, né? Tá soltinho. Tá soltinho, Cássio. Tá soltinho, né? Tá soltinho. Ah, falote. Vamos lá. Isso aí, meu irmão. Isso é sim. É uma palavra na porra, né? Não, meu? Falote. Falote é muito bom, cara. Falote. Falote é o esposo. Vocês estão amando o vídeo sem fazer ideia do que seja. Bota. Não tem ideia. Vai levar um strike por essa merda. Já tô vendo. É música, hein? Gato feio da miséria. Gato feio da porra. Esses gatos são muito feios. Cuidado, o Fred vai te pegar, viz. Corre que o Fred vai te pegar. Ele vai te levar pra casa. É música, é sério, é o quê? Eu acho que é negócio de rap. É um strike. É um strike que a gente vai levar de graça. Não, mas não tá tendo som. Tá, pô. Tá? Tá, mas tá baixinho embaixo. Quer voar? Gostei, não. O clipe é bom, porra. Mentei agora, vai assistir clipe? Vou tênis, pode piscar para a mente estralar. Mas... Não entendi não, Alô. Boa. Beleza. Boa, 15 segundos. É. Tudo bem. Sucesso pra Matuê. Abacaxizinho. Abacaxizinho de... Vira a cadeira não, aqui, ó. Vira a cadeira. É o... É o... Foi ao contrário. O cara virou a cadeira. E tirei a cadeira. E virei a cadeira. Muito bom nota 2 aí. Rafael Souza definiu bem aí. Muito bom nota 2. Eu ouvi um... Não sei o quê. Comedor de Primo. Aí, ó. Famoso comedor de Primo. Foi. Foi a única coisa que eu ouvi. Tá bem. Nada, domingo. Foi. Achei que... MTV nem clipe tem mais. MTV foi seu tempo que tinha clipe. É... É verdade. Tinha música também. Mas é isso. Cadê? Ah, com o Terranita... Tintin... Beleza. Vocês deviam jogar boliche, porque o strike vem. A turma vai levar um strike pro Matuê, que a gente conheceu agora. Vendo é. Merece. Car das prensas. Ó, Clisma falou aqui. Matuê é um trapper. Trapper. Qual a diferença mesmo? Olha só. Todo mundo aqui tem mais de 40. Ou perto de 40. Calma. É, perto de 40. Ou perto de 40. Então, trapper... Tá... Tá fora da nossa faixa. A gente não alcança, não. A gente parou em rapper. Isso. Não, trapper é pra mim e o cara tá falando errado. Você derrapa. Cara, se o cara é trapper, não, Clisma, é rapper. Trapper é armadilha, né? Trapper é armadilha. Esquizinho jogou aqui, ó. O cara metou no errado aí. Aí o Fisca... Meteu... 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 Isso é dois períodos, viu? Trap e armadilha, dois períodos. Isso é muita videogame, porra. Isso é muita videogame, porra. Trap. É isso. Mas vai se embora. Acho que do pato Donald, do Master, que era alguma coisa, o Trap. Trap é um subgênero do hip-hop. Dez por cento, né? Não, porra. Não. É tipo, é um forró universitário. Fred, Fred, o cara... Vem só, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara falou... O cara usou aí... Três palavras. Trap, subgênero e hip-hop. Se ele meteu dez por cento, bicho, o cara não falou nada. Aí é foda, pô. O cara não tem nada, pô. Olha, Mioca, matou eu, cearense mais famoso do Brasil. Não é. Primeiro, peraí. Já não é porque eu nem conheço, né? É. Claro que não é. Não é. A lista é muito maior. A lista é muito maior. Pelo amor de Deus, pô. Eu ia jogar fagre, nem na frente do meio da turma me chamar de velho. Pô, safadão. O que não é mentira, né? Safadão já é um... Matuê... Renato Aragão. Exatamente. Tom Cavalcante. Pelo amor de Deus. Tiririca, vai. Só com a diária. Pelo amor de Deus, pô. Se apertar muito, o Mioca e Matuê estão ali no ranking? Dos maiores cearense da história? Não, tão tetetet ali, pô. Tão tetetet. A gente vai fazer, a gente vai voltar, vai começar... E é o que ele tá esperando que a gente fale ele. Vocês sabem disso, né? É isso. O homem mau. O homem mau. É muito maior o Matuê. É muito maior. Muito maior. Muito maior, pô. Falcão, pô. Tão lembrando que Falcão. Falcão é muito maior também. A turma tá jogando o Pai de Cícero, pô. Aí também é foda. E... Caralho. Aliás, o Pai de Cícero... A estátua do Pai de Cícero, comparada com aquela lá que a gente viu semana passada, é nada, né? É o quê? É a unha daquela maior. É. É. A turma, quando tem uma discussão também, meu irmão, foda. A turma jogou Pai de Cícero pra derrubar o Matuê, foi foda. Calma, pô. Ele tá derrubando aqui minhoca o Matuê. Isso mostra a coisa do Matuê, na verdade. Na hora que você tem que jogar a carta do Pai de Cícero. É, exatamente, pô. Exatamente. Aí o Gabriel metendo aqui, ó. Sem maiores cearense da história. Vamos fazer a lista. É boa, viu? É boa. A gente tá tendo uma participação bem regular aqui do nosso querido Gabriel, do Raiz Tricolor. Mas Gabriel também tem contribuído com o conteúdo lá no Raiz Tricolor. Inclusive, me mostrou um caminho muito interessante. Depois, ó, a gente vai trocar essa ideia aí, viu, Gabriel? Mas o que eu quero saber é o seguinte... Câmera de canteia, câmera de canteia. Ah, 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 fica quieto, Fred. Tá boa, pô. Aquela câmera de canteia foi uma sacada do caralho, pô. Pode isso, bicho, pode. Ele responde logo aqui na live. A gente ia falar com ele aí no cor, responde aqui. Não, pô. Não chama atenção pros negócios do cara não, Fred. Não, pô. A gente tá todo mundo em casa. É 188, tá todo mundo em casa. A Maria Doura tá vendo. A gente vai de casa olhando assim também, vê. Você responde se você quiser, viu? Pode ser no privado também. Mas é o seguinte, Gabriel. Você tá proporcionando, inclusive, entretenimento, né? Pra galera. Você mostrou um vídeo aí que tem um camarote diferenciado. Primeiro, pausa aí. Primeiro, pausa, pausa, pausa. Já dá bem. Vem, Cássio. Tu que entende? Tranquilo, tranquilo. Isso o cara comemora, né, Cássio? Tu que entende que privado vaza? Cássio entende muito, pô. Cássio entende muito. Veja só, quem não entende, tá errado. Celite, Celite. Isso é Celite. Isso é uma coisa que todo mundo tem que entender. Pode voltar o vídeo um pouco, vou analisar. Pode voltar o vídeo um pouquinho. Isso é... Pronto. Vamos lá. A porta aí é na hora de nada. Já tá melhor que a linha. Lixinho ali, ó. Lixinho. Tranquilo. Agora aí é bom. Ei, irmão, subiu muito a nota desse banheiro aí. Mas subiu muito. Subiu muito a nota desse banheiro. O cara ouve a torcida gritando, já dá a levantadinha, né? Depende, né? Dependendo, bicho. O cara vai comemorar sentado mesmo. Ó, mas respeitei, viu? Respeitei aí. E mostrou... Agora essa porta aí, eu não daria muita confiança, não. Essa portinha aí, meu amigo, o cabo... Porta sinfonada. Não, porta... Eu também não gosto dessa porta, não. Porque essa porta é... O cara que tá do outro lado, no nível de desespero, o cara abre. É, o cara abre. Esse piloto é de plástico. É de plástico aí. O cara tá... Essa é uma porta que ela gera só uma educação pra dizer. Tem alguém dentro. Mas ela não guarda a pessoa que tá dentro. Perfeito. Diferentemente daquela madeirinha. O cara bate três vezes, sai, sai. O cara não vai sair, o cara arrasta. É. Eu nunca faria isso, obviamente. As pessoas fariam. Que desespero da porra. Cássio, mano. Caraca. Você pode deixar claro. Não é que as pessoas fazem. O boi é assim. Ele falou, eu nunca faria isso. Mas então, ele já pensou em duas situações. As pessoas fariam. Claro que fariam. Ou ele tem medo que alguém faça enquanto ele tá no desespero. Certamente. Ou ele não desespera, você fala, irmão, eu vou arrancar o cara ali dentro. Não, é mais de certo. O cara tá com a cara de sair. Vai sair não, é porra. Mas aí, mas tem aquele negócio, né? Veja. Muita cerveja na cabeça. Aquilo é no estádio. Lembra-se que tem uma aventação. Bem que aqui é na parte da imprensa, né? Mas enfim. É uma situação diferente, pô. Cara louco, enfim. Aqui a gente dá moral, Ney. É isso mesmo. A turma gosta de reagir a vida de banheiro. Não é de matuê, não. Tá certo. A merda que a gente quer ver, a gente escolhe. A turma jogou ali um cinco reais de constrangimento ali, viu? No matuê. Joga aí na tela, Rodrigo. Não dou, não. Cinco reais de constrangimento o cara jogou aí, ó. Mais lenças? Esse vídeo do matuê teve uma campanha de doação de sangue no fim. Que aumentou demais o banco de lá. Rap vai na letra. Tupac, etc. Então, parabéns a matuê. Rap na batida. Ah, entendi. São duas coisas. Primeiro, ele tá fazendo esclarecimento. Esse vídeo de matuê que a gente tava descascando aqui foi um vídeo que o cara fez pra uma campanha de doação de sangue. Então, porra, já atira realmente o peso aí da resenha, né? Com o comedor de prima. É. Doa sangue, né, pô? Não é esperma, não, pô. Doa sangue, bicho. Não, pô. Mas nessa questão, a questão... Há 15 anos atrás nem conhecia. Já gastou, o Mioca gastou. O Mioca jogou um card, viu? O Mioca gastou um card. Eu achei pesado. Pô, claro. Eu digo que não é doação de esperma, porra. É doação de sangue. É uma campanha decente ali. A letra não importa. Mariana tá na live. O contexto não foi bem construído, Sérgio. Mariana, joga um emojizinho assim ou assim aí pro comentário. Isso, isso. Não, tive que gastar isso aí. Tive que gastar, pô. Mas aí... Só tem mais hoje, viu, Mioca? A outra informação que ele deu... Cadê? Joga ali de novo. Mioca enfiou a cabeça na terra. Ah, isso aí precisa. Cara, piada é besta do Cássio Caio. É sério. Tá. Ó a britadeira. O martelete que não bate. É. O martelete que não bate. Quando o cara ri muito assim, escapa o martelete que não bate. Falou. E a segunda coisa... A segunda coisa que ele falou é que... Tava esclarecendo a diferença de rap pro trap. O rap vai na letra. Aí tá citando Tupac. Ah, sim, sim, sim. O trap vai na batida. Vai na batida. É o Tupacão. Aí a letra pode ser... Olha a batida aí, ó. Olha o trap. É. Olha o trap pneumático aí. Acelera agora. É maestro. Maestro pneumático. De cheiro. Maestro de cheiro. E agora? A mágica. Olha a mágica. Maestro de cheiro. Parecia a mágica que eu faço pra cair o guinho. Apertou o mudo. Tá ligado? É foda, porra. Ai, velho. Vamos embora. Vamos girar aqui a nossa pauta. Procurando aqui a pauta no nosso grupo. Ah, velho. Pô, tem uma coisa aqui que deixou a galera noiada mesmo. Rodrigo, rolou aí nas internet, ó. O vídeo de uma revoada que vai ao chão, assim, com nada, velho. Assustador, velho, o negócio lá. Vê se a gente tem esse vídeo aí na agulha. A gente recubre aqui aí, viu? Os pássaros. Total, velho. Os pássaros, total. Vamos ver lá. Só que não foi nada delicado aí, né? Olha aí, ó. Os pássaros aí tinham acabado de cair já, né? Já estão voando de novo. E os que conseguiram voar, né? Porque um tanto... Caralho, velho. Alguns filmes já retrataram isso aí. De tempos e tempos tem. Mas é impressionante a primeira, né? Nos filmes, nos filmes, é sempre alguma onda eletromagnética que desorienta os pássaros e caras. Estou fazendo com o que aconteceu, não. Como é retratado nos filmes, esse tipo de cena que é, obviamente, chocante já... Mesmo quem estava na rua e viu um negócio desse aí, o cara, assim, ó, largou, viu? O cara pensa em fim de mundo, meu amigo. Largou, largou. O cara não acha assim, ó, caiu um pássaro ali, não. Isso é uma casa do lado, é isso? É uma casa grande. É uma rua resencial. É uma rua resencial. Uma das explicações que eu vi foi que... Quando tem um predador, os pássaros... Não foi, não. Mergulho, mas não é isso, não. Não é isso, não. E o terodáter, tacar porra. É, só se fosse... Só se fosse um negócio desse, pô. É, eu acho que é muito mais... Um choque elétrico. Mais factivo de ser uma corrente elétrica, um raio. É, eu já falei. É como é retratado nos filmes desse, de coisa acontece assim. Exatamente. Magnolia é sapo, né? É, Magnolia é sapo. Magnolia é choro sapo. Mas adoro esse filme. Acho muito bom. Ah, sim. Mas lá no filme do Kubrick, né, que é os pássaros, vai... A cena, ela é tensa pra caramba, porque é um pássaro, depois aparece dois, três, cinco, sete. E aí a cena de tensão vai aumentando, enquanto ele diz. Esse aí é aterrorizante, porque imagina um cara passando aí. Simplesmente caiu uma centena de pássaros. É Hitchcock, né? Não é Kubrick. Não, o Kubrick é depois. É... Ah, é Hitchcock. Nosso crítico, nosso crítico, nosso crítico. É, tá, tá, tá. Deu 15 centavos, a turma achou que ia comer. Passou não, viu? Isso é 15 centavos. Ó, sobre esse filme, um filme que... Acho que melancolia, quando o planeta melancolia tá bem próximo, aí a cena até com o Christian Dunst, aí começa a cair, posso estar muito enganado, aí tem uns raios, assim, tem caindo pássaro pra caramba. Eu acho que tem essa cena. Mas tem outros filmes também, acho que o fim dos dias, eu acho que... A Guerra dos Mundos, eu acho, não, também. É, muito recorrente. Não é algo que, nesse tipo de temática, já apareceu. Agora vê, assim, no mundo real mesmo. Tiveram duas teorias interessantes aqui no chat, tá? Fala aí, Fred. Josué Júnior disse que bateram no domo da Terra Plana. Mas só um pavos, né? E a outra foi de Marcelo Barbosa, disse que foi uma britadeirazinha celeste. Um martelete pneumático. Um martelete pneumático, é, velho. Ô, bicho, cadê? Alex Lucena tá dizendo que pode ter sido algum vazamento de gás ou corrente elétrica. Tô fora. Mas é assustador. Como que ele é do meu leal, foi bem alguma coisa. Foi bem alguma coisa, foi bem alguma coisa. Ó, outro assunto aqui na nossa pauta, galera. Unicast, né? Também, né? Sim, sim. Eu esperava mais de você, viu, Celso? Não, mas é só um. Esse Unicast aqui é o professor chegando e disse, ó, pessoal, aquela apostila, 30 minutos de conversa, o professor, 5 minutos, a apostila vai ser aquela, termina a aula. Professor, meu Deus do céu, graças a Deus, faz sinal da crise, sai da sala. Eu achei que o nosso professor aqui vinha mais... É, eu achei que o Celso ia dar uma explicação melhor aí sobre o fenômeno. Me decepcionou o meu povo aí. Fiquei acanhado com os 10% Ao vivo, né, Celso? Ao vivo, a turma pega da hora, né? Não, mas é porque eu não tenho nem ideia, pô. Nem a trajetória do pássaro aí, se o pássaro faz isso aí. Renato, manda... Qual é o superchat do Renato que eu não vi aí, Rodrigo? Chama aqui pra mim, por favor. O público que Minhoca falou de pássaro, a gente só vai descobrir amanhã mesmo. Só ia descobrir amanhã. Só ia descobrir amanhã. Não, eu que não soubesse, mas ia passar batido e ia ficar. Mas essa do pássaro é o seguinte, então eu realmente não sei. Eu vi esse vídeo e fiquei surpreso também. E aceitei. Qual pássaro era? Era o quê? Não sei não. Não é das raças que a gente vê popularmente. A galera perguntou se era Bentivy. Não é nem Bentivy e nem Sibito. Que são dois que parecem amarelo e preto. Mas não é nem Bentivy e nem Sibito. Isso eu sei. Renato... Ah, lembrei. Ele tá dizendo, ainda quando a gente tá falando que a turma tem opinião sobre tudo, né? Ele tá dizendo que a síndrome de Raul Seixas tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Renato, perdão, querido. Passou batido ali na abertura do programa. Fiquei pensando aqui também uma teoria que acontecia muito lá em Lost, na época, não lembra a série? Que é, tipo assim, do nada aparecer, do nada. Aí foi um buraco de minhoca e simplesmente os pássaros apareceram aí. Pá! E apareceu. Pode ser também uma outra. Ali é assustador, porque eles vêm muito rápido, né? E eu tinha visto, Fred, essa teoria de ser um predador. Mas esse movimento em revoada que os pássaros fazem, que é realmente uma coisa muito impressionante na natureza, né? Das coisas mais impressionantes é você ver aqueles centenas, às vezes milhares de indivíduos agindo como um indivíduo só, né? Se movimentando de forma muito simétrica e tal. E é por isso que eu não acho que seja um ataque de um predador, tipo um gavião ou um pterodacto, como o maestro sugeriu ali. Porque isso faz parte do dia a dia. A galera faz isso aí desde antes de sair do ninho. Pra dar uma errada nessa, aquilo ali parece muito mais um bando de passarinho despencando do que um erro no altímetro, né? Da galera que tava coordenando aquela parada lá. 50 centavos de Nery. Tu descreveu os borgs de Star Trek. Que é o aprimoramento dos humanos com tecnologia a partir de uma consciência única. Eles fazem tudo, mas existe uma consciência de movimentação e todo um prol. E o prol dos pássaros, enfim, deve ser reproduzido, se alimentar, buscar um lugar melhor. E o dos borgs é só sempre buscar um aperfeiçoamento de tecnologia, sempre desenvolvimento. Mas achei curioso, porque se pegasse a frase, eu fui até checar que abriu a aba rapidinho só pra confirmar, e era isso mesmo. Bate perfeitamente com esse universo de Star Trek. Fechado. É, e é isso mesmo. Eita, minhoca falando de buraco de minhoca. Inception, total. É, total. Ô Celso, e aí tu falando... Buraco de minhoca, mas não o da britadeira. Tá certo. Mas tá com propriedade aí, cara. Ô Celso, quando você falou ali do Bentivy ou do Sibito, eu me lembrei, porra, de... Esses apelidos de infância são fodas, né? Porque a turma chamava a galera muito magra. Era isso que eu ia dizer. Não só de Sibito, porra. Não bastasse chamar a pessoa de Sibito, a turma metia um baleado, porra. Ravingar mesmo. Todo colégio teve um ravingar, porra. Sibito, baleado. Mas o cara é Sibito, irmão. Vê se tu acha uma foto de Sibito aí. Papai Smanf, que era o cara mais velho. O cara que tinha um bigolinho, que um ano atrás já era Papai Smanf. Ela virava. Ravingar, pô, era pronta mesmo. Cara, criança era impossível. Eu lembro que tinha uma menina que tinha um problema no pescoço. É complicado falar essa história. Mas ela ficava assim, sabe? O pessoal chamava ela de Dom Lázaro. Sabe? Eu vou pra... Já gastaram aí. Mas ela hoje tá melhor. Hoje, pelo que eu fiquei sabendo, ela tá melhor. Mas é isso. Caralho, velho. Chama o Sibito. Bota o Sibito, pelo amor de Deus. Vamos lá. Bota o Sibito. Gordinho. Gordinho. Aí tem que ser baleado mesmo. Gordinho. Parece com o Bent V ou não parece? Parece. Eu acho que o Rodrigo errou? É não. É esse mesmo? É o Sibito mesmo. É, esse é o Sibito. E o Bent V é bem parecido. Bota o Bent V agora pra ver como é parecido. Agora o que a gente tá fazendo é feito na galera de antigamente que botava receita de bolo. Pronto. Bota os passarinhos pra gente ver. Virou todo mundo ornitólogo agora. Enquanto isso, enquanto isso, eu tô pensando se eu emendo na história de Minhoca e conto... Eu já contei. Eu já contei. Mas aqui teria gesto, né? Que é o... Acho que o pessoal não quer saber do Bent V, não. Acho que o pessoal quer saber do... Esse, esse, Rodrigo. Fica aí. Das histórias de burro. Bent V. Não, que é o cara que era o... Vou tirar o primeiro nome do cara. Que era o Come Gola, né? Come Gola. O Cassio já gastou a segunda aí. Agora a gente, Cassio, não pode mais. Tá tudo bem foda, né? Come Gola. Criança, criança, nasceu pra maldade mesmo. Esse é conhecido, esse é conhecido. Sabirila. É sabiá com gorila. É peito de gorila e perna de sabiá. Não, essa aí eu não... Aqui, pelo menos no Ceará, nunca ouvi, não. É os caras que vão pra academia e não malha. Tá ligado, que é... Só tem braço. Quem viu, 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 Celso. Quem viu, viu. Não sabe o que é ao vivo, mas que a galera... Pode ver de novo depois, né? Volta, né? Mas vamos lá. Caralho, foi... A turma fez um pedido aqui, que aí não dá não. A foto do Papa Capim, maestro, proíbe. Não pode não. Não tem foto, não. Não tem foto, não. Não tem foto, não. Não, Papa Capim é um pássaro. É um pássaro, tá, galera? Ah, pensei que não foi a história. Se entregue, não. Se entregue, não. Não tem foto, parece que eu falo. Não tem foto, não. Não é comigo. Não é comigo. Eu sou testemunho da história. Participo da história, mas sou testemunho. Testemunho é um pouquinho mais, né? Não, não. Não é comigo. Testemunho é viva, né? Mas quem suou foi tu, né? Não, não foi, Fred. Não, eu sou. Não, mas o aperreio não era comigo. Comigo deu tudo certo. Sim, mas depois, né? Sim, mas deu o aperreio, mas deu tudo certo. Enquanto tinha o barulhinho do cinto e tal, tava bronca. É. Assim, tava zero grau. Frio, tava frio. Mas deu tudo certo. Frio, frio. Mas a história não é comigo, exatamente. Enfim, eu conto um dia. Aquele inverno, recifício de fevereiro. Aqui, ó. Tiago Pinheiro. Esse assunto é apelido de infância, eu tenho trauma. Boa ideia, então, trazer o apelido pra cá. Me chamava de Zé Comé na escola e bunda de bacia na rua. Zé Comé tinha muito. Manda uma foto da bunda aí, Tiago. Zé Comé tinha muito. Zé Comé, é isso que eu tava falando. Eu ia pedir pra Rodrigo tá falando. A Vingar, Zé Comé e Papai Noel. Papai Noel, desculpa, Papai Smurf. Eu acho que toda escola tinha, assim. Cargamel. Cargamel. Cargamel, pô. Cargamel tinha demais. Satangôs. É. Satangôs. E tinha aqueles que eu não sabia quem era. Satangôs. Satangôs. Satangôs, pô. Eu mexia muito. Giodai. E Giodai. Ei, Giodai. Giodai era jasco também, né? Não, Giodai era change, velho. Giodai, o cara corria, velho. Porque, meu irmão, esse era cruel. Era muito cruel. Giodai. Agora tem um agamezinho também. Giodai mandou cinco Zé Biden pra gente. Giodai. Foi em Biden, foi? Foi em Zé Biden. Olha aí, Satangôs. Satangôs. Tá, 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 tá. Você vem do hoje. É pior do que uma fantasia violenta mesmo. Tá, 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 tá. Era foda. Satangôs tem um... Meu aniversário de sete anos tem esse tema aí, viu? Foi jasco. Satangôs ou jasco? Incontroláveis. Era foda. Giodai. Satangôs ou jasco, meu irmão? Não, o tema foi exatamente. Eu era o gato de botas. Jasco e satangôs eram todos. Eu era os personagens. Eu era gato de bota. É, é, é. O que é o Cássio? Madimbu. Madimbu. Madimbu tem, mas é exatamente. Madimbu certamente existe a figura de Madimbu, mas é algo mais recente, tá? Embora o desenho nem seja desde 80. Mas as referências da gente são desenhos que passavam naquele momento. Ô, Cássio, tem um que vocês falaram no HMN, que eu não sabia quem era. Que a Giodai é de checho, meu pô. Isso é 89, 88. Não, teve um HMN que vocês falaram... Esse é Madimbu. É, Madimbu. Esse é Madimbu. Nicolai, eu não vou botar esse no A, não, viu? Como é que vocês falaram, Cássio? Teve um que vocês falaram. Como era o nome, pô? Qual? Alguém que ouve o HMN. Vocês falaram de um a vez. Tu, João, vocês três eu não conhecia. Mas vocês falaram de um que era muito comum também o apelido, pô. É de negócio de coisa japonesa, assim, de série? Não, acho que não. Aí vai ver o nome é Coringa, né? Não, é não, é não. Eu lembro de Jamanta, que era de novela. É, tem da novela, da Lua. A galera tá falando de outra aqui. Leôncio, Leôncio. Leôncio também. No Tonho da Lua tinha muito mesmo. Mas é um pouquinho... A gente já tava querendo sair do colégio ali, né? Leôncio. Cabeça de nós todos era foda. Cabeça de nós todos tinha. Cabeça de transformador, cabeça de nós todos. Não, a gente tem mais. Cabeça de nós todos tinha demais. Cabeça de nós todos tinha demais. Playmobil. Esse cara é foda, essa figura era foda, porque ele não podia nunca, na época de colégio, de chegar assim pra picar na banca da frente, porque era pior pro cara. Ia passar o dia todo, porque era a ordem de chegada, né? Tá na frente, você quer, abaixa a cabeça, bota pro lado. Mantena, mantena. Ó, Anderson Moura lembrou, mantena, pô. Esse que eu não sabia quem é. Deixa eu... Deixa eu relembrar uma aqui. O Guilherme Gadelho. É do Rimeira, é do Rimeira. É, mantena, pô. Bota esse mantena aqui e eu pago caralho, meu irmão. Eu não lembro desse mantena. Ele parecia um aquático, eu acho, mas ele era vermelho, né? Ele perdia com praquê. Mantena, guiodai, ravengar, gargamel. Perdeia pra quê? Murra, murra. Murra, murra. Murra. Murra, eu lembro da primeira vez. Acho que eu já contei 200 vezes essa história. Meu irmão, no começo da academia, fazendo supino. Olha, mantena, mantena. É xirra. É xirra. Mantena é de xirra. Ah, é de xirra, né? Vê só. Meu irmão tava fazendo supino, né? Aí o cara começou fazendo supino assim, levantando. Aí o cara chegou lá pra aprender e falou. Espíritos do mal, transformem essa forma, decadente. Transformem essa forma. O cara subiu aqui, chega, levantou mais nuca, né? Que o cara perde a concentração. Calma, bota a farria, foda. É. Ó, vamos lá, vamos lá. Mais uma pauta aqui no nosso programa. Ah, aqui, pô. Não sei como é que a gente vai passar a ideia. Deixa eu passar o meu aqui, mas tudo bem, né? Melhor. Como foi? Era de Guilherme Gadeira aqui, mas é... Ainda é... Frescura, porra. Não, caralho. Não entenda mesmo. Cara. Eu já gastei aqui, porra. Não, tá bom. Cássio pode sair mais não. Pô, é Cássio não pode mais. Aqui, ó. Vamos falar agora de um fenômeno que tá também deixando a galera... Que é o seguinte, velho. Rodrigo, não sei se a gente tá com o vídeo aí na agulha, mas a quantidade de tubarões ali em algumas das principais praias do arquipélago de Fernando de Noronha também deu o que falar ao longo das últimas semanas até, eu diria, né? Tivemos alguns incidentes, né? Inclusive, há uma menina de apenas oito anos de idade que precisou, inclusive, de amputação na perna. E é claro que quando a gente fala de um paraíso, talvez um principal, um dos principais destinos turísticos do Brasil, reconhecidamente, um paraíso mesmo pro mundo inteiro, e dessa mudança, né? De hábito dos animais vai levar as pessoas a essa preocupação, né? Então, Rodrigo, não sei se a gente tá com o vídeo aí... É um vídeo, o Rodrigo não tá com o vídeo, né? Mas é um vídeo dos guarões pertinho, nadando pertinho, né? É, que inclusive, o vídeo, ele circulou no Recife muito, como se fosse na frente do castelinho, né? Só que o pôr do sol tava no mar, aqui no Recife o pôr do sol não é no mar. Aí é Fortaleza só. Aí só em Fortaleza. Isso. Aí eu também vi uma versão do vídeo dizendo que era em São Luís, mas na verdade é em Noronha, né? Porque tirando o Recife, o único lugar possível pra ter aquela quantidade de tubarão aqui na Orla do Brasil, eu acho que é em Noronha, né? Quer dizer, no Recife não é possível. O único lugar possível é em Noronha. E aí, Celso, a gente teve esse debate no grupo e foi explicado, inclusive, que depois do caso, né? É muito triste da menina, porque até então, todos os ataques de tubarão em Noronha, eles tinham uma justificativa. Ah, o cara foi mexer, né? Foi lá e mexeu com o tubarão, foi fazer foto, brincou. E pela primeira vez, não, né? E já teve o... Já há indícios de uma queda, inclusive, né? De reserva. É uma transformação da praia, a praia específica que isso aconteceu lá. Olha aí. Não, não tem. Não tem. Esse vídeo aí, não. Eu comento, depois desse vídeo eu comento. E é uma imagem que chama muita atenção, né? E é importante, sempre que a gente vê uma imagem como essa, é entender que apesar de, nas nossas costas, a gente conseguir enxergar uma estrutura bem urbanizada, né? A gente, no caso como uma praia como Boa Viagem, né? Com prédios enormes ali, um paredão de prédios, carros movimentando a rua de forma constante, galera passando para cima e para baixo. O que está na nossa frente é um ambiente absolutamente natural, selvagem até. Claro que a própria ocupação humana afasta um pouco dessa, é, da variedade das espécies e das relações ali, mas a gente está falando de um ambiente selvagem. E por isso que é sempre importante fazer essa ressalva, de a gente entender que, apesar de os tubarões estarem aqui bem pertinho, quem está invadindo o habitat natural deles são os seres humanos, né? Então é sempre importante destacar isso aí, mestre. Sobre Noronha, a galera já comentou, Bahia do Sueste. É, Bento, acho que é o ataque, o vídeo também foi, né? É o ataque, isso. Então, é o ataque, não estou falando da aparência dos tubarões, não, mas é isso que eu vou chegar, mas do ataque, são duas coisas diferentes, vou comentar as duas. Eu fui há alguns anos em Noronha, já adulto, enfim, ter a liberdade, eu quero ir aqui, etc. E me chamou a atenção justamente essas duas coisas. As praias, chamam lá até praia urbana, nem é o caso, mas porque Sueste definitivamente não é urbano. Mas tem até a praia urbana, que é dessa na Vila dos Remédios, aí se você pegar um pouco mais à esquerda, vai andando, vai bater até a praia onde tem as competições de surf. São várias praias que são divididas por algumas entradas no mar, enfim. E lá, em um desses passeios, eu vi, dá pra perceber o tipo, era tubarão lixo enorme na água, eu tinha visto um assim, me chamou a atenção, eu estava até fazendo de caiaque, que era de uma ponta pra outra, você alugava lá, fazia uma ponta pra outra, você vai lá e você vai, caiu é uma bronca, viu? Aí foi lá... Não vira? Hã? É, esse caiaque. Não vira o caiaque não, né? O cara já fica nervoso. Aí chegou, numa parte que você desce, o caiaque não foi até a areia, desceu na água e foi andando, e foi nadando até sair, e esse tubarão estava lá, sombra gigante, assim, enorme, mas tratando com naturalidade, porque não tinha esses ataques, não tinha esse histórico de ataques, e é meio que, aqui é assim. Beleza, aqui é assim, nunca teve ataque, você tem uma relação diferente, mas já me chamava a atenção. A galera foi achar isso aí, esse mergulho, eu acho que isso é do sueste, será? Ah, isso foi um tubarão lixo e depois apareceu muito maior. Isso é no sueste, é isso que era o segundo ponto. Esse passeio, esse vídeo aí, pô, o Rodrigo foi foda agora, ele, 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 e essa câmera GoPro, acho que era de Fred, aqui no Crestor. Não sei se apareceu algum tubarão, eu só sei que o que me chamou a atenção nesse sueste é que é hostil demais, pô. É assim, a água, você pode ver pelo vídeo, que não é muito fundo, ele vai lá para o fim e é assim, não é tão fundo, você vai o tempo todo já nadando, não é para ficar em pé, mas é muito intocado. Tanto é que ali é preservação absoluta e tem a hora de passeio, você não chega, tipo, por que eu falo das praias urbanas de Noronha? Porque você pode chegar e tomar banho de qualquer hora, nessa sueste não pode, você tem a hora para chegar, você geralmente tem que entrar com o instrutor, tem toda uma dinâmica diferente para, ou pode até não entrar sem instrutor, mas se o cara não chega e mergulha, você vai lá para o fundo, não sei se Fred vai dizer que é diferente, mas assim, mesmo que assim, não era liberdade absoluta. Para esse passeio que você foi, só vai com o instrutor. Então, não é liberdade absoluta como de outras praias. Mas se você quiser tomar o banho de mali só na primeira parte, pode? É, porque essa parte onde está esse vídeo é bem para dentro. É, que você vai planando, né? Isso. E assim, a vida é muito... Meu irmão, eu vi muitos tubarões assim, normal, apareceu um lixa, tinha uma tartaruga, aí de repente, nesse vídeo, os dois saíram, não sei porquê, aí apareceu um limão passando assim. E limão é maior, mas já não acontece nada. É, os outros saíram, eu disse, não vou ficar aqui nada, aí apareceu um limão. Só que ali, lá no final, tem o tigre, que é um bicho que atacou aqui no Recife, e esse é, primeiro, que ele pode ficar enorme, e tem casos de ataques, mas eu não faria esse passeio de novo. Esse, eu achei massa, certo? Mas, primeiro, depois dos relatos, eu não faria de novo, não. Quando eu saí, eu saí meio aliviado, ainda bem, deu tudo certo, não aconteceu nada, mas não foi o passeio que me segurou. Era a vida muito selvagem, pô. Assim, é bonito para... Veja, são coisas... E é isso que eu estou falando, mas que realmente é muito importante a gente entender o lugar onde a gente está inserido, porque a gente costuma se destacar da natureza, como se a gente não fizesse parte, e depois a gente não consegue se inserir de volta na nossa cabeça mesmo, sabe? Um arquipélago, como é o caso de Fernando Noronha, é um oásis no meio de um deserto, relativamente deserto. Claro que tem vida todo o Oceano Atlântico ali, mas, dada a dimensão, os espaços ficam muito desertos, assim. E o arquipélago é justamente esse oásis que vai juntar as diferentes espécies. A presença dos tubarões, como é o caso de todos os predadores de topo, ela indica um habitat estável, equilibrado, saudável, que é o que a gente vê, de certa forma, ainda em Fernando de Noronha, apesar de o impacto turismo, o impacto humano já provocar danos profundos ali no arquipélago. Mas, de toda forma, é como eu estou dizendo, ainda assim, imagine que é um oásis. Ainda que meio bagunçado pela atividade humana, para os demais animais é um oásis. Faz parte da estratégia de sobrevivência. E esse contato, em casos de desequilíbrio, não dá para a gente apontar ainda qual a causa, o que é que justifica a mudança mais recente de comportamento. Tem algumas teses, mas não tem nada fechado em relação a isso. Mas o que eu quero ressaltar é da importância de a gente entender com o que a gente está lidando. É entender onde a gente está se inserindo. Como o mestre relatou, ele está ali, ele contrata um serviço de um passeio, vai com um guia e tal. Não é como se você estivesse contratando uma pessoa que vai levar para um parque. Você está contratando uma pessoa que vai levar para o meio da natureza. Com N recomendações. Apesar de estar com alguém com uma série de recomendações. Muitas recomendações para entrar. Até para o cara, para guiar, tipo, vou levar você nas locas, nas melhores. Não era isso, não. Era... Estava contratando um serviço para saber como se comportar, como agir, o que fazer. Ele tem toda essa recomendação. Nessas praias que apareceu, o tubarão lixo, essa urbana. Esperou ele passar, depois voltou e assim, meio que sem ação. Até para contextualizar com isso, faz tempo que eu não vou, mas eu mergulhava nos naufrágios, aí com cilindro e tal. Aqui tem vários naufrágios aí no Mato Recife. É a capital brasileira dos naufrágios. Tipo, o mar aberto não tem nada. É um vazio absoluto. Mas quando tem os naufrágios, com alguns anos, vira... Também um álice. É, e geralmente lá dentro, lá dentro dos rebocadores, dos navios, é muito comum ter tubarão, sempre tubarão lixa. Essa é a que eu digo agora. Os outros, eles são mais... O tubarão que ficam... Se movendo mais, o lixo é mais paradão. E assim, nunca tem risco não de estar lá, nem se mexe. Então, tem toda uma situação para saber o que levou, como o Celso falou, o que levou a isso. Tipo, foi um azar supremo de estar nadando ali, tocou e o tubarão simplesmente mordeu por reagir, ou era fome que não faz sentido porque ali está... Aquele ambiente está completamente equilibrado. Então, assim, mas partindo desse azar, é difícil não gerar um medo. É difícil não gerar um afastamento imediato porque na hora que tem um acidente, tem outro, você fala, pô, meu irmão... E indo lá, é isso que eu estou falando. Eu acho que todo mundo que foi lá nunca foi... Eu não vi nenhum. É assim, só os caras... Assim, é muito difícil você ter entrado na praia e você nunca ter visto assim porque é muito, pô. Me chamou até... É mais do que você acha normal. Tem hora que eu disse, porra, muito, viu? Faz parte. Você entende que faz parte. Você aceita que faz parte que você não vai ser atacado, mas no momento que você passa a ter 10 centavos em termos que vai ser atacado após o registro de ataque... Essa Xinerai não é aqui não, viu? Foi aqui. Foi isso que eu fechei. Essa Xinerai não foi aqui não. É. Desacelera aí, meu. É Interlagos aqui. Hamilton, está testando aqui. para a temporada. Enfim, mas aí terminando isso, você diz assim, que com isso tudo é natural que um temor nesse curto prazo exista. Eu acho, eu acho, Maestro, até vou tomar cuidado com o que eu falava aqui. E depois volta normal. E depois volta normal. Esse receio, ele não é de todo ruim. É claro que todos os ataques são lamentáveis, todos os acidentes são lamentáveis e é muito importante que as autoridades busquem alternativas, né, e soluções para tentar encontrar a causa e tentar evitar futuros ataques. Mas o surgimento natural desse receio que o Maestro falou, velho, eu vejo até com bons olhos, que é muito importante que as pessoas comecem a compreender melhor onde a gente está inserido e como a gente está integrado ao meio ambiente. O que não pode acontecer, e esse é o meu maior medo, é as pessoas transformarem esse medo em estupidez, né? É as pessoas transformarem medo em uma ampliação, porque caça aos tubarões nunca acabou, né? Mas é uma ampliação dessa pesca indiscriminada aí, essa espécie magnífica. Fala, Mioca, temos dois superjetos aqui para ler daqui a pouco. Eu lembrei do caso, foi no começo do ano, né? Foi no final do ano passado, lá de Capitólio, Minas Gerais, que muitos olharam aquela pedra imensa, olha, está caindo pedrinhas e tal. E aí muita gente foi lá registrar, olha que coisa fenomenal. E aí as pessoas que estavam mais distantes perceberam que, olha, gente, isso pode cair. Aí você vê gente gritando, gente, sai daí, sai daí. Vai cair, sai daí, sai daí. E aí eu acho que esse é o ponto, né? Onde você realmente acha que algo ali é bonito e tal, a natureza ali, olha a situação acontecendo, e sem você perceber e mensurar o risco que às vezes você está correndo, né? Por situações como essa que você acaba se colocando. Então, fica aí o alerta para a galera aí. Tem que ter cuidado. Boa. Perfeito, Minhoca. Perfeito. Muito bem lembrado, de fato. Ó, a gente recebeu aqui um superchat em euro, velho. O Humberto Veiga, que, segundo ele, ele mandou uma mensagem na sequência. Cadê, cadê? Finlândia. Um abraço para a galera do 45. Ótimo esse horário. Um abraço da Finlândia. Depois tu diz que horas são por aí, para a gente ter uma ideia. Mas, é... Humberto... O vizinho dele. É a Agna. Lott Brock. André Luiz Araújo. Lembrando de outro apelido, Sapulha. Sapulha era de... Pô, eu estou lembrando da figura. Do Cílios Cariosos, não. Pô, não estou lembrando agora qual é. Ali era o Malvado, o Coração Gelado. É, não estou lembrado agora de onde ele era. Não sei se era Cavalo de Fogo, um negócio desse. Mas um desenho mais alternativo desse daí. E recebendo também aqui, esse aqui é um cara que está sempre com a gente, né? Esse é Sapulha. Depois descobre de onde ele é, Rodrigo. É, Cauã Reinou está sempre com a gente por aqui, mandou mais uma contribuição. Faz tempo que não deixo contribuição para a turma. Um abraço para todos, principalmente para o nosso PVC do Nordeste, Cássio. Olha aí. Virou assunto no nosso grupo hoje. Eita. Boa, Cauã. Pô, É isso, galera. Olha, Rodrigo está dizendo que é os carinhos carinhosos mesmo. O Sapulha. Deixa eu ver. Fechamos aqui o nosso... A hashtag chegou lá, viu? Chegou? Foi? Lá no TikTok a hashtag o cheiro para casa está rolando. O cheirinho, o cheirinho, o cheirinho. O cheiro é muito bom, hein? Próxima semana, promete. Ah, pô, Cauã está dizendo que o assunto foi de novo, né? Mais uma vez. Nunca aconteceu esse debate no nosso grupo. O 87 e tal, não sei o que. Foi o Lucas, né? Que começou esse assunto, então, né? Puta que pariu. Não foi o Lucas, né? Foi o... É, exatamente. É, exatamente. Que bolão, que bolão. E logo esse assunto, né? É. Nunca nem foi comentar. Mas tá, tem. Um raizinho. Vamos lá. Vocês querem ir para onde? Vocês querem aproveitar o gancho aí do euro e viajar para o leste europeu? Vocês querem ir para o marco zero? Vamos, marco zero, destino leste europeu. Então, beleza. Marco zero, leste europeu com escala no marco zero. É lá que a gente vai. Fernando de Noronha, a gente vem aqui para o continente para pegar outro avião para seguir para o leste europeu. Porque é o seguinte, velho. A gente vai parar ali no marco zero. Onde a turma não deixou a outra turma se criar, velho. Foi foda. Porque é o seguinte, é um vídeo que todo mundo viu. Um vídeo onde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentam levantar uma pipa. Vou fazer uma trocadilha, mas não vou. E a galera que estava presente ali no marco zero, como o professor Aníbal bem lembrou, marco zero na Oronha, lembrou a Refeno. Pois é. Só que aí, no caso, foi trajeto de volta. Trajeto de volta da Refeno, né? Vindo de Fernando de Noronha, parando ali no marco zero. Mas o fato é que a galera que estava ali no marco zero, acompanhando, sei lá, no marco zero, de maneira geral. No marco zero, pô. A turma fica lá. Não colocou a pipa de Jair subir. Sério, que é por aqui. E surgiu esse ícone aí da internet, né? Temos aí o ícone. É poderoso, porra. Velho, o cara fez questão de passar lá e dizer Bolsonaro quer Lula, 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 passando na frente da câmera. Do mesmo jeito que ele grita tem morango, tem de limão, tem de chocolate, e ele grita Lula, Lula, Lula. Muito bom, velho. Sensacional. Você vira essa resenha aí, não viram? E teve muito debate, Celso, da turma bolsonarista, quando esse vídeo foi exaltado, perguntando, e a democracia, né? Assim, e o direito democrático de levantar uma pipa com o rosto do seu candidato? Eles não foram agredidos. Eles foram vaiados, foram ostinitados, mas... foram impedidos de que forma? Porque, assim, não deveria ser impedido. É. Eu não... Não deveria... Eu acho a pipa uma merda? Eu acho a pipa uma merda. Acho o voto do cara uma merda. Acho que o cara está ainda em fevereiro de 2022, pensando dessa forma, é, assim, muito avoado. Mas... É... Ele tem o direito de soltar a pipa dele. Ele tem o direito. Ele tem o direito. só se for proibido de levantar uma pipa no marco zero. Se não for, eu acho que ele poderia. Se a galera... É porque... Veja só. Nesse caso, onde qualquer pessoa tem que relacionar, não sei o que, irmão, não tem nada a ver. Porque, de vez em quando, a galera fala... Só a pipa. Nada a ver. Então, nesse caso... Não, e isso... Não, mas mais do que a pipa, a questão física, a questão do que ele está argumentando com a pipa, tá? Ele está... É uma gestão reacionária, deixa a gente enxergar reacionária, mas que está dentro da democracia brasileira, está valendo. Então, assim, então, em tese, ele poderia fazer aquilo. Eu não fui... Eu não... Ah, veja só. Não teve nada na questão física. Não poderia ter. Aí seria mais errado do que tudo. Mas o que é que como é que as pessoas não deixaram cercando, fazendo a parede de um cara, isso é muito chato. Isso a gente não viu, né, Cássio? É, eu não vi. O vídeo já começa... Tipo, mas ele não subiu a pipa por quê? Porque ele não tinha vento? É isso que eu estou falando. Não, o vídeo já começa com ele cercado ali, reclamando. Eu não sei se ele desistiu de levantar a pipa por algum movimento que impediu ou se ele, todo mundo vaiando, todo mundo protestando, ele não quis levantar. Se foi só por causa disso, se foi só por causa disso, se foi só porque a galera estava vaiando, não tem problema nenhum. Ele não teve apoio. O que eu falei foi se impediu, você não teve apoio para a pessoa. E se impediram. Agora a gente não sabe se antes teve algo que impediu, algo físico que impediu ele de levantar a pipa dele. A questão física de repente não é só tocar no cara não. De repente cercar o cara, deixar o cara completamente encurralado para não ter espaço para fazer isso, eu considero isso um impedimento físico, mesmo que eventualmente ninguém tenha tocado o dedo nele. Não, ninguém tocou nele não, mas de repente deixaram o cara lá no circo. Enfim, eu não fui entusiasmado, eu não achei a coisa mais bonita do fim de ser organizado. Eu tive orgulho, eu achei bom, achei importante. Você ter orgulho por você ser de um lado, é normal. É normal, eu tive também, mas eu entendo o que é que é que é o que você trouxe. Não é o que você trouxe, ele está falando sobre como se chegou a isso, ponto, só isso. Porque se fosse o governo ele estaria malhando aqui da mesma forma. Como acontece, toda vez que teve até um, acho que foi lá no norte, o Bolsonaro foi lá, não deixaram a galera contra o Bolsonaro na casa lá de esquerda levantar uma faixa na passagem do presidente. porque as pessoas não deixaram. E ali, fisicamente, não deixaram impedir a ameaça de voz de prisão. Então, assim, aquilo é diferente. E todo mundo achou aquilo absurdo. Quem viu aquele negócio achou um absurdo. Por quê? Justamente porque Passos cruzou a linha do direito daquela pessoa, dentro do que a gente entende como democracia no Brasil. Por isso que eu falei que não tem nada a ver com o Monárquio, porque ali cruzava uma linha, um quilômetro cruzando a linha. Um quilômetro não, uma distância infinita. concluir aí? Sim. Posso lá? Eu posso mesmo, será? Eu só dizer o seguinte, que eu não vi problema, não vi problema, não vi agressão física, eu vi uma galera dizendo, gritando o contrário. Pelo que eu vi. É, mas é o que eu falo, o vídeo já começa sem ele conseguir levantar. Isso, pronto, é isso que eu estou dizendo. Do que eu vi... O que tem no vídeo não tem problema. Não tem problema. O que tem no vídeo. O que tem no vídeo não tem problema. O que a gente está debatendo é o que pode ter acontecido. É porque você falou o que a gente disse, mas siga. Não, é porque quando eu fui falar exatamente isso, vocês me atropelaram de novo para falar a mesma coisa que vocês tinham falado antes. É porque parece que você botou no tom que você estava no tom de discordância da gente e era a mesma concordância, né? Não, não é, pô. Porque quando eu comecei a falar, vocês não deixaram eu concluir o raciocínio, pô. Então, o que você discorda da gente? Eu discordo de dizer que a gente vai comparar com um problema ou a gente vai comparar, por exemplo, com o exemplo que o maestro citou também, da Polícia Rodoviária Federal mandando a galera esconder uma faixa contra o presidente. Mas Cássio citou dizendo que não se compara, né? É, é um pouco... Sim, pô, mas é isso que eu estou dizendo. Porque a gente vai trazer coisas que não tem a comparação com o que a gente está vendo no vídeo. Porque o vídeo, Celso, já começa depois que ele é impedido. Já é ele dando xilique. E como é que ele foi impedido? Mas é isso que a gente não sabe. É isso que eu estou defendendo. Então, mas o que a gente diz? Se houve algum impedimento físico antes, estaria errado. Se não houve, não tem problema nenhum. Não, aí não chegou nesse ponto. É democracia. Aí não chegou nesse ponto. A gente falou. Chegou, Celso. Chegou nesse ponto. Quando eu comecei a falar isso, vocês voltaram a falar de novo de que o vídeo não dá para ver o antes. E é isso que eu estou dizendo. A gente falou isso antes, pô. Porque a gente começou o vídeo dizendo que estava errado. Não, de forma alguma. Até porque eu retuitei. Vê só, eu retuitei, Celso. Dizendo aqui não, com orgulho. Eu não estou falando do Twitter. Eu não estou falando do posicionamento de cada um. Estou falando da estrutura lógica aqui do programa. É isso que eu estou dizendo. É só isso. A gente começou criticando coisas que podem ou não ter acontecido. A gente não criticou coisas, Celso. Foi o seguinte, eu vou relembrar. Eu disse que algumas pessoas questionaram, alguns bolsonaristas questionaram que isso foi um ataque à democracia. E o que foi dito foi que, no que aparece no vídeo, não existe nenhum ataque à democracia. Só se... Eu comecei a falar. É, só se... Não, só se anteriormente ao que é filmado não deixaram por algum bloqueio físico ou tocando nele, ou não tocando, ou ameaçando rasgar. Eu não vi, não é filmado nada dessa parte. Porque nessa hora ele já está gritando, pedindo ajuda à polícia, não sei o quê. E ele fica correndo como se fosse para não deixar as pessoas chegarem. Daí não aparece nada. Pelo contrário, é folclore. São as pessoas... São as pessoas... Só gritando fora Bolsonaro, gritando Lula. O cara é passando mais ridículo do que qualquer outra coisa. É. Sozinho, sem apoio nenhum, levantando uma pica desse tamanho que deve dar um trabalho gigantesco para levantar, não é fácil. E, enfim, é mais uma vergonha. Mas a gente estava falando dentro do que é o Senado. Disse que ele, o cara quer passar esse ridículo dentro, infelizmente, porque, infelizmente, Bolsonaro é um candidato dentro do Brasil. não era para ser... Mas é um candidato e, infelizmente, ainda tem eleitores. Então, assim, se o cara quer fazer o dele lá, levantou de uma pipa. Enfim, acho que tá, já foi dito. exato, exato. Mas, tipo, agora, com análise completa, eu concordo. Porque a gente começou pelo VDM, entendeu? Começou VDM, 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 VDM. Eu falei, calma, galera. A gente não tá vendo nada disso, pô. Vamos falar aqui do que a gente viu. O que a gente viu, não vejo problema nenhum. Como os caras disseram, o que passa no vídeo não tem agressão física, não tem nada que pareça com qualquer tipo de opressão a uma forma de você se manifestar. Enfim. E lembrar também que o próprio Bolsonaro usou a pipa para fazer parte do seu lançamento na sua carreira política. Fazia parte de soltar pipas. soltar pipas em cima de quartéis porque é proibido você fazer propagandas, propaganda política dentro de organizações militares. E Bolsonaro, como o péssimo militar que foi, como o péssimo parlamentar que foi, como o péssimo cidadão que é, tratou de dar um jeito de burlar isso aí. Então, com a ajuda de outros militares também, que moravam perto de organizações militares, ele mandava uma pipa com uma série de panfletos pendurada e quando a pipa estava em cima do quartel, a galera soltava a pipa para os panfletos caírem dentro dos quartéis e fazerem propaganda política. tem a declaração de um oficial general da reserva hoje, mas que, inclusive, atuou em favor de Bolsonaro. Então, é uma galera que nunca respeitou nenhum aspecto democrático também. Impressionante. E aí, a gente segue, agora a gente pode pegar o nosso avião e seguir para o leste europeu, porque o mesmo personagem... Oi? Quem é que está lá? Deus me... Jair! Jair! Enviado, enviado, divino. Foi lá resolver o problema, né? Porque não tinha ninguém para resolver, ele foi lá resolver. Foi. Isso aqui... Nesse vídeo aí... Não, fala mais. Não, é muito curioso o que aconteceu, porque começa aquela publicação de Salles, os caras estão mudando um pouco a... É assim, não tem pudor nenhum de jogar qualquer fake news e tal. Aí, a de Salles é que o presidente, não sei o que, ajudou a... Enfim, a parar a guerra e tal. Aí, todo mundo... Aí, a CNN... Diz que saiu da CNN, a CNN até disse que não falou, que não tratou daquilo. Aí, depois, de tão ridículo, os bolsonaristas começam a falar, esse povo é muito burro, não entende meme. Foi o que aconteceu, não entende meme. Essa está... Como se fosse a brincadeira que... Tipo, a gente está fazendo brincadeira e você não consegue nem captar. Só que não existe brincadeira com o Bolsonaro, ele é exatamente isso. Aí, eu falei... Quando eu tuitei isso, eu até disse, ó... É assim... É óbvio que isso não é. Algumas pessoas comentaram... É... Como é que... Se é um jornalista que não consegue interpretar um meme, não sei o quê, eu disse algumas vezes. É beleza. Para no dia seguinte, o presidente falar que por coincidência ou não, as tropas foram retiradas. E assim... Coincidência ou não. Aí, eu escrevi. Eu tinha acabado comendo um pouco ovo. Por coincidência ou não, as tropas foram retiradas. Para mim, vale a mesma coisa. Do que ter assim... Comendo pouco ovo. Foi muita coincidência que logo depois as tropas saíram. Causalidade e casualidade, né, maestro? Então, assim... Coisas muito diferentes, né? O... Não era meme. Aquilo ali é método, porra. Não tem meme caralho nenhum. Não tem meme nenhum. É o... Porque, infelizmente, tem o... Bazzoni núcleo duro e acreditou nisso. Só... É... 18%. Não, pô. É, vai ser... Mas veja só. Não foi... Não tirou por causa dele, não. Mas ele deve ter ajudado, pô. Ele deve ter falado, pô. Ele faz isso, não, pô. Não sei o quê. Tem o poder de... Que, no fundo, o cara acha que teve alguma influência. Não teve nada, pô. O vídeo do encontro de Bolsonaro com o Putin é um constrangimento. É the office. Maravilhoso. É the office. É Bolsonaro ali pensando, porra. Não era pra eu estar aqui, não. É visível isso. Não era pra eu estar aqui, não. Não era pra eu estar aqui. Porque aqui é coisa séria. Tipo, eu tenho minhas coisinhas lá no Brasil. Lá eu faço a cachorrada toda, mas aqui... E Putin com aquela cara séria pra ele o tempo. É the office total. Total. E você vê que Bolsonaro tá assim, meu... Assim, rezando pra aquilo acabar. É. Rezando pra acabar, porque aquela lei não é brincadeira. Eu ouvi algum comentário de uma supermão que já era capaz de assinar um... A supermão foi pagar a usação de qualquer tratado que lascasse o Brasil só pra sair daquela sala. Bota lá um alzão nuclear no meio da máscara. Eu tenho problema. Assim, porque assim, E eu soube, Cássio, que inclusive os assessores deles ficaram com medo. Porque... É, foi a base disso. Essa é a brincadeira. Não deixaram ele entrar com o assessor, né? Olha aí o vídeo. Vamos ver o vídeo. Aí. É muito The Office isso, velho. Não, esse vídeo tem já... Na hora que tem essa cara que até a câmera mexida é The Office total. Quando ele vira essa cara já tem edição aí. É tipo o Jimmy, né? O Jimmy olhando pra câmera, né? Depois do comentário do Michael. Aí começa a abertura The Office total. Tem várias montagens assim na internet. Vê, Edson. Tô fazendo o que aqui mesmo? Puta. Eu acredito muito, meu irmão. E aí, o que é que a gente tá vendo? A gente tá vendo um Bolsonaro que tá tentando dialogar mais uma vez com o núcleo duro dele, mostrar que não tá isolado, dar uma cutucada, uma alfinetada em Biden, né? Que é um desafeto aí dele. O cara que, porra, de um jeito absolutamente sinistro e injustificável. O cara declara apoio a Trump ainda na corrida eleitoral. É que eu posso meter nos pés pelas mãos. Foi um dos últimos países. Se não foi o último a reconhecer a vitória de Biden. O último, né? É. E... O próprio Putin reconheceu rápido. É óbvio. E era isso que eu ia falar. De um lado, a gente tem esse cara, esse ser abjeto aí, comandando o país com o foco único de continuar no poder pra não ser preso. O lugar onde ele pertence, né? Pelos crimes que já cometeu. E, do outro lado, a gente tem o... o maior político da atualidade. Sem segundo. E veja, deixando claro, não estou aqui defendendo a metodologia ou a ideologia de Vladimir Putin. Mas eu estou falando que a gente está tratando ali de um cara que ele... ele pega uma Rússia completamente fragmentada, desestruturada, só o pó depois da dissolução da União Soviética e toda a crise que a Rússia mergulhou na sequência. E, do jeito dele, né? Ele estabiliza a Rússia, estabiliza o leste europeu. Lógico que isso tem um custo. Mas reposiciona a Rússia como uma das potências do mundo num cenário onde a gente tem Estados Unidos, China e a União Europeia. E a gente tem a Rússia sem estar dentro de nenhum núcleo desse, sem ter uma aliança estratégica ou econômica pragmática com esse país. Muito pelo contrário, é um país que sofreu uma série de sanções dos Estados Unidos e que seguiu tocando ali o seu barco. E agora que a gente vê porra, na Inglaterra um Boris Johnson cada vez mais isolado, podendo sofrer voto de desconfiança, podendo perder ali relevância dentro do próprio partido republicano. A gente vê Angela Merkel aposentada e um premier da Alemanha sem muita expressão, um cara já mais velho, um cara sem muita atração, um cara que mandou capacete para a Ucrânia. Velho, o cara, o premier da Alemanha, mandou capacete, sei lá, 20 mil, 2 mil capacetes para ajudar a Ucrânia numa guerra contra a Rússia. ajuda, capacete ajuda. Ajuda, ajuda. Então, quando a gente vê aquela cena dos Estados Unidos, a gente vai ter Biden, que está tomando algumas decisões bem contestáveis em relação à política externa. Então, o que a gente vai poder comparar com o Putin hoje é Xi Jinping, que é aliado de Putin para dar pressão nos Estados Unidos. Então, a gente está vendo ali um Bolsonaro completamente deslocado, querendo falar para um eleitorado interno, enquanto o Putin está usando a imagem dele para falar com o eleitorado externo. Porque o que ele está dizendo ali? Espera aí, você quer se meter aqui no meu quintal? Você quer botar aqui para atorar na minha fronteira? Então, espera aí, deixa eu conversar ali com a Venezuela? Deixa eu conversar com Cuba? Ah, aqui são aliados históricos? Beleza, então eu vou conversar com o Brasil. Traz o Brasil aqui para a minha mesa para conversar também. É neste contexto que Bolsonaro está se inserindo, né? É nesse contexto que a gente está vendo ali. É Putin falando, caralho, você está com esse bosta aqui na minha frente, mas beleza, vou dar uma cutucada ali em Zé Biden. E Bolsonaro está, velho, não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, mas vou mostrar ali para o meu eleitorado que eu converso com a liderança do mundo. É a chave na 30ª rodada ali, não tem mais o que fazer. Agora teve uma cena também que foi um pouquinho de House of Cards, viu? Cássio era fã do personagem, de Vladimir Putin no House of Cards. A atuação é excelente. Rodrigo, joga aí, rodou muito isso também. Mas achou outro vídeo, vai colocar primeiro The Office. É foda. Quem já assistiu essa série que poderia ser, a câmera, o movimento, poderia ser perfeitamente isso aí. Total. Uma aberturinha, né? Total. E teve um pouquinho de House of Cards aí, hein, Cássio? Qual foi? Essa não, Rodrigo. A que eu te mandei. É, eu vi, vai fazer a piada, mas aliás, só um fotógrafo que esperou um momento para... Teve também a domingo, né, do Weitraub falando da lei do mandante. Não, não, foi... Esse, esse... Não, foi outro, foi o Weingard. Não sei nem como é que pode pronunciar o sobrenome do outro. O Weitraub, esse aí já está esquecido. Já, já foi... É, foi o Vanguard, foi o Fábio... Ah, é verdade, Vanguard. É um sobrenome bem complicado que virou uma piada, meu irmão. Mas é... Olha aí. Eita porra, agora que eu entendi o The Office. The Office não, House of Cards aí, ó. O House of Cards, agora que eu entendi o House of Cards. E sobre... É o homem que correu para a Hungria. Orban, por braço de Orban. Tu tinha dito o que minhoca antes. Era... É foda, velho. Super bom. Não, pô. Antes de... Escolha o Borris. O quê? Putin ou bolso? É, foi feito, eu falei, porra. De um lado, você está com o Michele Bolsonaro ali. De um lado, você tem Putin, que é tudo isso que eu falei. Talvez o maior estadista do nosso século. Do outro lado, você tem Jair Bolsonaro, que daqui a pouco vai estar, sei lá, ela vai ter que visitar ele aos domingos. Quem sabe o que é melhor para ela. Pô, vai que ela gosta de visitar a turma aí. Brincadeira, pô. É doido. Olha só, aí é... Pesado, né? O... O... O que ele está falando antes de entrar nessa foto está falando é outra coisa. Não, porque na verdade ia entrar a foto, enquanto isso, o Mioca falou do Super Bowl. Do Super Bowl. Não, não, não. Era desse negócio dessa viagem ainda. Ah, não, pô. De Fábio, da Lei do Mandante. Porra, é isso mesmo, porque ele estava falando do cara, mas é a relação Super Bowl. Correto. Que graças à Lei do Mandante o Rei TV está pagando o Super Bowl. Graças à Lei... E teve dois exemplos. Teve graças à Lei do Mandante estava passando o quê, meu Deus? A Copa do Mundo de... A Band estava passando a Copa do Mundo de clubes. Onde, obviamente, não tem nenhuma relação, pô. Ele foi um contrato direto da Band com a FIFA. Zero, zero. Então, assim, aí virou... E os caras, eles não têm o pudor de serem ridículos e de repente dar uma recuada da galera. Não, eu me expressei mal, quis dizer outra coisa, não sei o quê. Ali é para gerar engajamento. E foda-se. É, e de frio, meu irmão. Não tem, não... É por isso que eu falo. Eu me controlo. Tem horas que é muito chato. Tem horas que você... Eu me prendo assim, senão vou comentar em cima. Mas, assim, eu estou conseguindo me policiar para falar sem compartilhar, sem dar o RT nesses caras. Ou seja, eu posso até falar, sem citar novamente, um imbecil lá falou isso. Então, não vai saber o que é um imbecil. Não precisa nem dizer o nome. Mas sem gerar o engajamento que o cara quer. Porque o que eles querem, no fundo, isso, meu irmão, é uma guerra de algoritmo isso. É fazer com que esses perfis sejam perfis que consigam ter um alcance gigantesco para, em determinado momento, ter um uso que esse momento está se aproximando. Então, esse cara, ele não fala isso porque ele acha que a lei do mandante... Ele sabe que não foi. Ele ri de algum otário que ainda apoia ele. Porque ainda tem otário que fala, não, é isso mesmo. Se não fosse a lei do mandante, tal, tal, tal. Ele ri desses otários. Esses otários não percebem, mas ele ri desses otários. Porque ele sabe que não foi. Ele fala aquilo aí para gerar o engajamento dos apoiadores malucos e de uma outra parcela que fica indignada por estar lendo um absurdo tão grande e achar que a lei do mandante influenciou na venda do direito de Super Bowl ou no mundial de clubes da FIFA. Então, assim, meu irmão, é sem dúvida nenhuma. O governo, formado pela maior quantidade de idiotas, eu não estou falando de parada, de idiotas que já se viu, porra. E alguma forma, governo e ex-governo. É impressionante mesmo. Parece que o da Fundação Palmares, puta que pariu, velho. Assim, a impressão que eu tenho é que, meu irmão, está valendo tudo, né? Porque o Twitter é do cara, o que o cara escreve, meu irmão. A impressão é que vale qualquer coisa. E, assim, mas eu também tenho uma convicção que quando isso passar, porque vai passar, porque se não passar, a gente está fodido. Quando isso passar, a justiça vai... Esses caras vão ter que responder de alguma forma para a justiça, porque não é possível. Não é possível que... Porque senão, a gente está entrando num momento onde vale tudo e não pode valer tudo. Não pode valer tudo. Para esses caras, vale qualquer merda, vale difundir qualquer fake news, vale... Porra, o da Fundação Palmares, o... Perceba que eu sei o nome dele, eu não gosto de falar. Mas, assim, o cara colocou em Mozes, assim, a culpa, meu irmão, que como se fosse um... Como se ele tivesse envolvido com bandido, ele foi, tipo, foi bandido com bandido ali. É muito devagar, vagabundo, né? Ele chamou de vagabundo. É, assim, o cara fala isso e fica por isso mesmo, porra. É, enfim... Mas, o que é triste mesmo é o idiota que apoia. Esse... Esse é muito difícil de entender. Porque esses caras serem assim, eles estão no poder. Quem está no poder, a impressão que parece que para é pelo visto, é que faz qualquer coisa para se manter no poder. Já que chegou lá sendo assim, então vai fazer... É o que eu sempre disse ao Bolsonaro, desde que ele foi eleito. Ele disse, ele não vai esfriar, não, viu? Pode buscar os vagabundos lá do passado. O cara chegou sendo... que ele é na presidência. Não é sendo presidente que ele vai ser outra coisa, porra. Ele falou, pô, eu cheguei até aqui. Sendo isso, vocês acham que eu vou ser diferente agora? Não vai. Eu até entendo que ele seja dessa forma. E esses caras que estão lá são assim também. Mas o cara que apoia isso, meu amigo, está em tempo ainda, viu? O tempo já passou, mas está em tempo ainda. Ó, eu quero trazer outro tema aqui que também é confusão, é barulho. mas ali a gente sabe que pelo menos é um jogo, né? E que as coisas se resolvem dentro das regras do jogo. Falando do Big Brother e de uma cena que chamou a atenção de muita gente. Eu até perguntei no grupo, quando vocês mandaram lá no grupo da gente, que a gente tem as pautas, perguntei o contexto daquela baldada, mas resumiu. É uma baldada. Ah, beleza. Então está tudo perfeitamente entendido. Eu não tinha visto que era uma baldada, mas eu queria realmente entender o que aconteceu antes dessa baldada óbvia aí que essa aí eu não tinha deixado de entender, não. Por que motivo aconteceu isso aí? Qual o contexto dessa agressão? Tem discussão da casa. Com um personagem que é difícil, mas fala, Fred. Até estava falando agora. Não, pode seguir, pode seguir, pode seguir. É o que a gente estava falando um pouco da pipa até agora. Um Big Brother meio que vale tudo, mas você não pode tocar, você não pode ter... O xingamento não é para ser permitido, mas meio que o cara o pessoal lá se xinga de vez em quando. Mas a agressão física e o baldado bateu na cabeça e assim, o propósito, a própria reconheceu depois, isso não pode. Já tiveram algumas eliminações, acho que o Fred até tem um link para falar mais para frente. Algumas eliminações por alguns que tinham antecedentes descobertos depois, eles são retirados da casa, ou que tinha ligações com diretores da Globo que não pode, é proibido o cara ser amigo do filho do diretor. mesmo que seja amigo, não pode, tem que ser uma pessoa completamente a parte da Globo e agressão física. Teve a Ana Paula Renaud que deu uma tapa, tinha sido expulsa, ela era protagonista da edição naquele momento e agora essa de Maria que já tinha tido uma agressão, um negócio na testa, inclusive eu acho que a galera vai parar com isso, porque nessas duas vezes eu achei que estava no limite. Uma, você colar na testa do outro, porra, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais de raiva, acontece o que aconteceu com Maria em relação a Arthur. E esse do balde, assim, primeiro você está jogando água, mesmo que não bata o balde, é uma, porra, que negócio chato ficar jogando água na cara do outro assim, não precisa, esse é um programa de fala, de relacionamento, você pode até falar, você é isso, isso e isso, e todo mundo diz sim ou não, e tem alguma prenda, perdeu o estalete, mas jogar água, enfim, e nesse caso, eu acho que ela passou do ponto completamente e foi expulsa. E a relação... A agressão só acontece, só é compreendida, porque o balde bateu nela, Sim, porque o balde bateu nela, A água só. A água não, a água do jogo, a água do jogo. Não, porque a dinâmica do jogo, Celso, era um molhar o outro. Quem tivesse errado na votação, que perdesse a votação, porque um falava... Vários outros levaram água na cara. Então, nesse caso, ela bateu o balde, não pode, não pode, então, assim, a expulsão é correta, demor... Não sei se a cara... Tem a questão de como é que a Globo faz, mas acho que ela nunca expulsou ninguém assim, acontece na hora e fala, você está expulso, acho que tem que ter uma avaliação, tem toda uma preparação jurídica para não dar qualquer merda, enfim. Mas, aconteceu na manhã seguinte, correta, acho que estava muito claro quando aconteceu isso na hora que ia ter essa expulsão, muda a dinâmica da casa. Internamente aconteceu que fora as pessoas depois de tantos Big Brothers, a galera meio que já... Já espero que as pessoas vão falar como dizer que Natália ficou forte porque ela foi agredida e não foi por isso, ela estava ganhando votação por outras questões, mas a galera nunca reconhece, é difícil o reconhecimento de mérito de alguém, a pessoa está indo pelo terceiro paredão, voltou, mas acha que nesse terceiro voltou em parte por causa disso, e não foi por causa disso, na hora que saiu a decisão dos três emparedados, já estava definido quem ia sair. Sobre essa cena aí, eu vi muita gente questionando... Só agora que eu entendi onde foi a agressão, porque o que estava me chamando a atenção no vídeo era o fato de alguém jogar água na cabeça de outra pessoa, assim, que eu já considero um negócio... Caralho... Enfim, isso me chamou tanta atenção que eu não tinha percebido que o balde tinha batido na cabeça dela, por isso que eu estava perguntando o contexto, tentando entender, foi do nada? Isso aí era o quê? Como é que esse balde chegou na história, entendeu? Celso, o balde, ele vem dos programas de domingo ali, clássicos ali, SBT principalmente, torta na cara, tinha esses baldes d'água, de virar o balde na cabeça do Coge, isso aí era um clássico assim, da programação anos 90, início dos anos 2000. Tanto que quando eu vi... Eu diria, Fred, até da época do Chaves, de lá para cá, tinha umas baldas erradas. Isso. E eu até achei que quando a dinâmica do jogo estava armada que ia ser torta na cara, inclusive. Eu achei que iam resgatar esse clássico, digamos assim, da TV brasileira. E no dia seguinte foram muitas críticas ao modelo adotado pela Globo, porque a Globo estava numa pressão muito grande para dar vida a esse Big Brother, que largou muito mal então a Globo teve altitudes aí, pesou um pouco nas palavras das placas, na dinâmica, não a da Testa, que a da Testa já tinha tido no ano passado, mas pesou nessa da água, justamente para gerar malditação. Acabou fazendo, Fred, que algumas placas nem fossem utilizadas. DG até falou depois, pô, eu não ia pegar uma placa dizendo que uma pessoa é zero à esquerda e que não vale nada assim. É. Isso, na verdade, eu estaria sendo arrogante, porque tem a placa do arrogante. Se eu pego essa placa e digo que alguém é isso, eu estaria sendo arrogante. É, então, mas eles fazem essa provocação, ninguém é obrigado a pegar a placa, a placa está lá, se alguém quiser pegar e aí você vai elevando a temperatura. E acho que a Globo realmente deu uma exagerada, tá? Acho que ela exagerou na dinâmica e eu cheguei, no dia, logo que eu vi a imagem, eu cheguei a ser contra a saída de Maria, tá? porque eu acho que é um movimento induzido pelo programa. Como na da placa da testa da semana passada, ela deu uma porrada com muita força em Arthur. A mesma Maria já tinha dado uma placa na cara que a cabeça dele foi pra trás. Ao contrário... Eu lembro que você debateram que se fosse o contrário, né? Se fosse um... É, a chance era muito grande. Mas é o que eu repito, é um movimento que a Globo disse, você vai lá e vai colar. A força fica subjetiva. Nesse caso, eu também enxerguei um pouco disso, sabe, Celso? Na primeira vez que a imagem veio. Ao vivo, na verdade. É vendo ao vivo. Eu cheguei assim, porra, é difícil a Globo tirar alguém fazendo o movimento que ela pediu. É só Maria dizer que escorregou. Que ela não queria fazer aquilo. Que usou uma força desproporcional. E, assim que volta do intervalo, logo depois dessa cena, Tadeu chama o intervalo, assim que volta, Maria diz que foi sem querer, né? E Natália, que foi atingida, ela diz que, que não, que ok, por ela não teve problema nenhum. Que achou um pouco agressivo, mas não teve problema nenhum. E eu acho que elas não saí, que Maria não sairia se Maria tivesse sustentado de ter sido um acidente. Um excesso de força na virada da água. Porém, duas coisas, acabam vindo outras câmeras, tem uma câmera de lado, que para mim mostra que foram dois movimentos, ela vira a água e ela bate o balde, né? E fica mais forte, só que além da interpretação subjetiva, a própria Maria na casa, fora do ao vivo, conversa, né? Com Vini, falando que agrediu. Que ela precisa rever isso, que ela agrediu, que ela foi com a força do ódio. Ela usa a expressão, eu estava na força do ódio. E aí ficou insustentável, porque o argumento que Maria teria de que, porra, era um movimento do jogo e eu fiz mais forte do que devia. Mas, porra, eu não quis agredir, eu fiz o que o jogo mandou, eu virei o balde. A galera está falando aqui de uma mão em cima do balde, né? Fazendo força, né? Eu vi uma galera comentando aqui. É, esse movimento de lado, é um movimento de lado. Aqui, ó, o problema foi a mão no fundo do balde forçando para bater. É, são dois movimentos, são dois movimentos. Ela gira a água, porque esse aí está muito rápido. Ela gira a água e empurra o balde. São as duas coisas. Ela agrediu, é uma agressão. É uma agressão. Tem uma jogadinha depois, tem um segundo movimento. É, é um movimento, é a mão por cima. Ela agride mesmo, ela dá uma baldada na cabeça. Ela quis dar uma baldada na cabeça. Tá? Mas eu não veria como ela sair se ela tivesse sustentado que... Pois só fosse a bruta, fosse a excessiva, a carta amarela, né? ali no futebol. Mas ela mesmo, nas conversas, falou que ela precisava rever isso. Aí, no caso, ela era o segundo amarelo, né, Fred? É, mas ela precisava rever isso, tudo, e aí ficou o cenário para ela sair do que a Globo teve muito cuidado, viu? No VT. Os VTs, inclusive, passaram por esse diálogo, mostrando o arrependimento dela no dia seguinte, né? E o VT, eu não vi o programa ao vivo, mas depois eu... Eu estava vendo Esporte Ceará, né? Mas depois de madrugada eu resgatei e assisti o programa. Eu achei que foi bem cuidadoso, assim, com Maria. Maria, ela não sai cancelada pelo ato. O ato sai como um ato intempestível de alguém que se arrependeu. Porque ela mesmo, na casa, Celso, ela disse que quando saísse, procuraria uma psicóloga para tentar conter essa agressividade dela. Antes mesmo dela ser punida. numa conversa entre amigos. Então, ela saiu sem o vilonismo em cima dela e muito menos sendo cancelada. Pelo contrário, foi noticiado hoje que ela vai ser convidada por uma das maiores diretoras da Globo para participar de Justiça 2, Justiça séria que a gente fez. Pelo que eu li, talvez essa diretora já tenha trabalhado com ela em outro momento. Eu acho que foi algo assim que eu li. ela vai para o elenco de Justiça 2. Que não vai ser Recife, infelizmente. Maria recebe ajuda de autora de Amor de Mãe. Talvez seja isso. Se o Rodrigo conseguir ler ali, aqui eu não vou conseguir ler. Mas eu queria dizer o seguinte, Fred, que esse acontecimento no Big Brother, ele furou a bolha para mim. Fez com que o programa chegasse e que eu me sentisse realmente impelido a ler o que tinha um pouco mais sobre o que tinha acontecido. Até falei, vocês jogaram lá e eu fiquei perdido. Foi o que aconteceu aqui. E comecei a notar mais quando as notícias começaram a chegar. E eu acho que era esse aspecto que eu queria trazer. Realmente foi algo que me chamou atenção porque inclusive eu vi um movimento de pessoas tentando impedir o cancelamento antes de qualquer fumaça de cancelamento. Eu vi muitos perfis já tweetando isso aí. Galera, fermerda lá, foi eliminada, saiu do jogo, mas não é motivo para cancelamento aqui fora. Eu não sei se já foi algo que a galera previu que pudesse acontecer por conta do que a gente viu do Big Brother ou se foi porque isso chamou mais a atenção de fato da audiência. Eu ia levantar uma outra hipótese na verdade e aí eu queria saber assim, eu não vejo Big Brother apesar de toda a galera. Mas assim, a Maria ela não era uma participante que o pessoal tinha raiva. Não, não era protagonista, era meio planta. Fazendo uma alusão, se Carol Conká tivesse feito uma situação com o West. Aí eu tinha que segurar. Aí era tchau. Entendi, entendi, concordo, concordo, Minhoca. Se já fosse a vilã, se já fosse a vilã da edição, entendeu? Ela era meio que personagem secundário ali, né? Mas enfim, Felipe Ferreira dizendo que Maria atuou em Amor de Mãe, que é uma novela da mesma diretora, tá? Mas Celso, essa questão do cancelamento, ela tem sido trabalhada diferente esse ano mesmo, por todo mundo. Inclusive, antes de entrar aqui, eu não sei se o Rodrigo vai, mas também nem adianta estar na tela, porque é um texto muito longo. Os ADMs, a cúpula que administra a imagem de Jade, Jade virou uma vilã do jogo, né? Ela tá bem vilã mesmo, tá quase um vilã caricata do jogo. Duas semanas de liderança acabaram fazendo com que Jade virasse bem arrogante e tal. Tem uma cena clássica de quando Arthur fala que a prova do líder ela... Ela é camarote ou é pipoca? Não, Jade é camarote ou é milionária. Camarote? Ela é o camarote, ela é o camarote, Celso. É. É o milionário. Ah, ela é. Tá fazendo o que no Big Brother, bicho? Tá abrindo o camarote. Mas essa é uma questão interessante, um milhão e meio pra ela, talvez ela ganhasse isso fora do Big Brother. Não, esses três meses se ela fosse campeã do Big Brother, talvez ela ganhasse um milhão e meio fora do Big Brother. Mas, imagino que o pós-BBB é ganhar muito mais do que já ganha sendo milionária. E aí, Celso, os ADMs dela eram mudadas. Quando a imagem dela mudou, os ADMs mudaram e estão fazendo o post brincando com ela ser vilã. A nossa vilã, a vilã, a vilã, a vilã. Contenção de danos, isso aí. E aí, alguns fãs ficaram, porra, reclamaram dos ADMs de terem, não tentar salvar a imagem dela. E os ADMs colocaram uma nota oficial enorme hoje, mas muito nesse tom. Veja só. Não é imagem de vilã que criaram dela. Então, ela é vilã dentro do jogo e aqui a gente vai brincar dela como vilã. Porque é uma brincadeira. Aquilo ali é um real show, é uma brincadeira. Quando ela sair, é outra coisa. Então, é muito inteligente a decisão dos ADMs dela. Muito inteligente, porque sabe que ela não vai ganhar mais. Qual é a lógica? Já viram? Eu não sei se é verdade. Vai que inverte esse jogo tudo. É. Olha o que esse cara está dizendo aqui, vê se faz sentido. Canal do Brau. Stonks. A reunião para ela entrar foi analisando dados financeiros e prospecção do aumento de visibilidade. Ela literalmente viu quanto ia perder para ganhar depois. É, isso mesmo. Porque, Celso, veja só. E aí, ela está... ela já não vai ganhar e não importa para eles ela ganhar um milhão e meio. O que importa é ela sair com maior visibilidade. E aí, você brinca. E aí, quando ela sair... Olha isso, pô. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vai sair. Já saiu muito, já saiu muito. Inclusive, eu ouvi a conversa dela na festa ontem, ela falou, eu só comi o salgado, o doce, o doce, eu não entrei não. E o doce, ela segurou. Então, Rodrigo, solta logo aí o que a turma gosta mesmo. Vamos dar ao povo o que o povo gosta. E o foda, pô, é que a turma marca a gente mesmo, bicho. Imagina, a gente tudo velho e a turma marcando a gente nessas merdas. Eu já estou pensando como é que eu vou ter essa conversa com os meninos. Papai, por que a turma fica tu marcando nesses robôs? Sei não, filho. O próprio Guil fez uma pra tu dessa um dia desse, não foi? O Guil foi a resenha, porra. O Guil chegou, fralda cheiona, subiu aquele cheirinho, eu fiz, papai, o que é que tem nessa fralda? Ele olhou pra mim e fez, um presente, filha da puta, pô, um presente, pô. Ele mais mala. Solta aí, solta o áudio, solta o áudio. Eita, isso é o jato, né? Eu acho ele mais mala. Eita. É assim, spray, 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 spray. Tem que usar o pato, tem que usar o pato. É essa aí, mela até a tampa. É, tem que usar o pato. Aquele pato, aquele pato. Tá pagado, vai ser a prata. Trabalho pro pato, pro pato. É, cara, sério. Tava até no muro aqui, que comentário, pô. O quê? O pato? O spray, É que eu disse que o spray pinta até a tampa. Pega por baixo, pega por baixo. É aquele que o cara leva os pontos sem saber. Porra, melasse tudo aqui ou se é onde? Mas como foi? Como foi? Eu acho isso aí uma habilidade da porra, Como é que o cara consegue melar pra cima? É um negócio impressionante. Eu achei mais mala. Cadê, cadê? Cadê? Eu spray. Meu amigo, não tem 18 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores, não. Quando é pra ser, velho? Tem. É, tem isso não. Tem isso não. Tem isso não. Tem isso não. E veja só, uma pistola de ar comprimido calibrada, viu? Pentátulo. Final de pentátulo moderno. Com aquele filme de Javier Bardem, que ele mata as pessoas só com isso. É, onde os fracos não tem vez. Onde os fracos não tem vez. Porque só usa... É aquela arma todinha. Bota aqui, bota na porta. Faz nem barulho. Faz nem barulho. Não, faz esse. Barulho faz. Esse faz. Esse faz. Barulho faz. Mas não tem bala, não tem munição. Ele é exatamente isso. Agora, vale o comentário também, a análise, né? No caso, a reação. É uma das reações mais libertadoras que um ser humano pode ter, meu irmão. É aquele... Aquele alívio naquele instante. Porque aquilo ali só vem quando deu tudo certo, tá? Se o cara perder, o cara não existe aquele alívio, não. Perder, o cara continua a derrotar. A gente é gata, tal, tal, tal. Mas aquilo ali é de quem venceu. Que estava lá, que venceu. Então, enfim, ia dar uma vencedora, né? Olha, Danilo César botou o argumento aqui. O que seria privada seca? Avião, é? Sem água. Vácuo? É, eu acho que... Dá um trabalho. Por dedução, por dedução é aquilo, né? Não sei. Não tem o conhecimento da estrutura. Isso aí é zero grau, trecho. Eu estou tentando entender a física aí, a mecânica envolvida nessa tua conta. É em pé, né? Resumindo pra ele, é em pé. Porque, espantado, não tem como subir. Não tem como subir. Eu estou tentando entender. É. Estou tentando entender. O cara foi fazer em pé e aí... Fale mais, Hugo. O Hugo está se confessando aí. Fale mais. Fale mais. Fale mais. Aqui são as pastores. Tem dois... Ô, Fred, tem dois mistérios. Tem dois mistérios assim envolvendo esse momento icônico da vida de todos nós. Um é quando surge a parte de baixo mesmo da tampa. Isso é um negócio que eu fico, cara, como é isso, velho? E a outra, quando você sabe que fez, você olha e não tem nada. Caralho. Ah, essa aí é... Não é só para nada, velho. E detalhe, porque aí você vai conferir, você olha e faz. Caralho, não tem nada. E você... Eita, pô, não tem nada mesmo que foi que aconteceu. E você fica sem saber. Quando você não caiu no chão. Não é? Onde é que foi essa parada aqui, porra? Porque eu senti, eu senti. Eu estou ligado. Eu não estou doido. Passou. Passou. O bichinho trabalhou. Onde é que foi parar o negócio agora? Isso aí, cara, são dois mistérios que tem para mim na vida. Esses dois, assim, o negócio que... Porra, é foda. É, segundo mistério é encanamento, né? Encanamento. Mas, porra, bicho... É, aí é... Aí parece e toma água, pô. Lupa. Não, eu esqueci de ir embora. É, aí você tem montelhão. E aí, Gabriel completou, né? E o papel sai limpo, né? É isso, né, escutores? Você vai tirar a prova do nove? Você vai tirar a prova do nove? Não é que é cena, não é que cena. Eu ia apertar na câmera, mas não posso mais não. Mas não é não, mas não é não. Inclusive, inclusive, o mesmo Gabriel jogou a foda. Ele disse que teve um amigo dele, que até a pré-adolescência achava que a mulher não fazia cocô, pô. Caralho, como é isso? Que lógica, né, velho? Que lógica. Botou pra dentro, meu amigo. Esse é o caminho, não tem que estar rendendo dinheiro, porque... Vergonha rendendo, né? Chegou o canadense aí, ó. Começou a falar merda, entra dólar. Chega dinheiro. É, começou a falar merda, chega dinheiro. Se a gente continuar falando merda, a gente vira presidente. Porra, estou dizendo a tua. É só a gente continuar falando merda. Falou de mim, para a audiência caiu. Falou de merda, disparou, meu amigo. É mesmo. É o contrário. É verdade. O que sobe, derruba a audiência. O que desce, sobe. Na verdade, o Agamemnon, ele é a nossa... O máximo da coragem que a gente teve para não fazer o CocoCast ser o segundo produto, porque poderia ser nocivo para a imagem. Mas o certo, o nosso é só. Esse era o spin-off. Tira do futebol. O que a gente entende mais? Merda. É. Não, e eu acho que esse é um assunto... Falando sério agora, esse é um assunto que se me rende... Sobretudo com o João. Sobretudo com o João. A gente perdeu muito. Você aí, João? Eu estava vendo recentemente do comediante do Rabin, contando lá no podcast do Bola e do Carioca, uma situação que ele passou. que ele foi para um motel com uma moça muito bonita e aí deu zero grau no homem, né? E aí ele tinha tomado uísque com energético. E ele imaginou, do jeito que está aqui a barriga, que já está vendo aquele barulho, né? Eu acho que vai sair mole. Então eu vou aproveitar para ir no banheiro, tomar um banho, vou dizer que vou tomar um banho. jogar essa cara. Aí ela não vai nem reparar. Só que aí, quando ele fez... Esse banho está quebrado, meu filho. Aí, quando ele fez... Está com um valor estranho. Boa, boa, boa. Foi uma montanha, cara. Metade, minhoca, pausa. Pausa. Anotou aqui. Quem quiser que anotou, a hora é essa, viu? Aprendi. Muito, muito, muito boa tática, porra. Muito boa, velho. Eu vou no banheiro aqui, ó. Como foi que tu fez mesmo, minhoca, conta aí. Fred, com 40 anos, descobriu ligar o chuveiro na hora, foi? Não, ligar o chuveiro, não. O cara foi para o banho, cara. O cara tomou banho. O cara, em pé mesmo ali, ó. Não, porra. Pelo amor de Deus. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Foi. Minhoca falou. Achava que vinha mole. Então, no mole, ainda é ducha aqui, ó. Vai no banho. E aí, quando pisou, foi? Pisou pra sair, foi? Não, pô. Ia vir mole, vai pro ralo, céu. Só chegava. Exatamente. E veio, mano. Ele disse que foi. Aí foi o erro, pô. Aí foi o erro. Não, exatamente. Aí foi o vídeo de calmo dele. Ele achava que ia sair assim. E aí, pra terminar a história, ele foi lá, viu que o negócio não saiu da maneira como ele imaginava. Saiu uma criatura, né? Com braços e pernas e tal. E aí, ele... Nike, 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 Nike. Ele tentou afofar ali no ralo, entendeu? Pra descer. Eu tô dizendo, meteu o pé, porra. Eu tô dizendo tudo. Aí parecia um slime, assim, sabe? A travessão entre os dedos, assim. Aí tava atravessando. E aí, ele percebeu que não ia descer, pegou e fez. Ele disse que meteu um Oscar pela janela e acertou alguém do lado de fora. Aí é mentira. Aí é pra terminar a história. Aí é pra terminar a história. Mas o ralo não saia, não? Se o ralo saísse, eu só tenho um ralo. Eu acho que o trabalho foi mais forte lá. Foi maior. Essa outra é mentira. Essa parte final, os caras botam pra ficar... Não gostei. O Fábio Rabin que contou. Se quiser, tá lá a história. E o Capitão Cartônica, é verdade? Oi? Nada. Ele passou duas histórias. Essa é uma das histórias. Mas tem mais lá. Seguinte. Eu cheguei aqui no meu horário. Como é que a gente faz? A gente... Acaba. Fecha. Falta só os... Como é que chama? As dicas? O Demand. Eita, olha aí. Eita, Rodrigo. Eu achei quieto aí. Essa slime de merda aí foi foda. Foi foda. Ó, o Dono mandou outro superchat aí. Verdade. Cadê? F1. Ah. Vai começar a temporada, viu? Não, não. Fred, 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 Fred. Esquece. Não é isso não que ele tá falando. Não é de esportes. É fio, né? É não, é não, é não. É outra coisa. Fui inocente. É outra coisa. Fui inocente. Aqui no privado. Fui inocente. Fui inocente. Fui inocente. Fui inocente. Doug, boa sorte. Curta aí, viu, velho? Fui inocente. Fui inocente. Curta aí a sua fórmula. Fui inocente. Fui inocente. Veja só. Eu acabei de ler aqui a explicação científica. que o Celso passou pra gente. E, assim, aquele jogo de cara fazer e tal pra adivinhar, eu passaria um mês e não conseguiria associar. É. Worldly. É. Não conseguiria um mês, assim. Mas faz alguns títulos, faz. Mas não conseguiria associar jamais. Mas já que a gente vai entrar, já que a gente vai entrar aí nas dicas, eu vi que Drive to Survive, temporada, estreia agora em março. Então, eu só assisto Fórmula 1 pela Netflix. Fica aí. Pra não perder a viagem, né? Pra não perder a viagem. Viagem, porra! Muito bom, porra! Doug, você só tá adiantado, viu? Ainda vai dar o horário ainda. 4h20 e ainda são 4h30. Minhoca começou a... Já tinha sugerido Sucession aqui. Acho que foi Minhoca ou foi alguma outra pessoa, a série. É, eu já falei sobre ela, mas eu acho que não aqui. Não? Fala essa logística. Gostando ou... Acho que a gente falou em alguma água suja, de algum telecast. Assistei alguns episódios, comecei a... É uma empresa, né? Uma família, sucessão de uma empresa bilionária. Velho, poucas vezes eu vi uma capacidade tão grande de odiar todos os personagens. Big Brother. É, Big Brother, só que... Mas é assim, não é odiar porque as atuações são ruins e tal. É odiar pela construção de cada um, pelo que os caras são e tal. É, a personalidade de cada personagem. Exatamente. Impressionante a capacidade de você achar todo mundo escroto. Errado. É. Mas achei interessante, viu? Todo mundo gosta muito, né? É, eu comecei a gostar a parte mais da segunda temporada. A primeira eu gostei. Era, eu pensei que fosse uma coisa nova, já tem três. Eu vi. É, eu tô na terceira agora. Pergunta importante aí, viu, Cássio? É. E aí é importante. SPN Brasil. Não foi. Não foi na SPN. Eu acho que passa na SPN também. Não, certamente. Passa, passa. Passa. Certamente passa nesse. Respeita, pô. O que é que não passa? Passa, passa. Mas dessa vez não foi na SPN, não. Foi no próprio... Que eu não lembro nem o nome qual é. Respeitou, pô. Respeitou. É porque o NBO é mais difícil. É tu acostumar aí pra SPN. Mas não, então foi no NBO mesmo. Ah, é porque eu terminei Mare. Aí, se for ver se tem outra coisa, tem essa série lá. Sete diazinhos foi? O quê? Ou tá fechado com o NBO? Não. Inclusive, a informação me leveu um golpe duríssimo. Já sugeri todas as temporadas aqui de Star Trek Discovery, que era da Netflix. Aí eu vi na semana passada, lançou a quarta temporada disso. Porra, não sabia nem que tava chegando agora. Aí fui assistir. Meu velho, ela saiu da Netflix e foi pra Paramount. E essa... E essa... Se bem que eu conheço pra SPN Brasil também. Não, a Paramount... É da Disney Plus, né? Mas não pega dentro do... Não, não, não. É do Prime Video. Prime Video. É a parte da Amazon. É a parte da Amazon. Mas é a parte. Você pega... É a parte. Você pega... É a assinatura extra. É a assinatura. O professor tá honesto aí. Você tem que fazer o VNOS também, né, professor? É 100 mil ainda e o professor não tá em planão, viu? Ô, professor, vamos ver o VNOS. Você tem que ver o VNOS, professor. Só o VNOS ainda é foda. V, 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 V... Caralho, mas tá descobrindo agora a expressão, porra. Não, não, não. Essa eu conhecia. Eu achei engraçado a utilização dela agora. A utilização, a aplicação. A aplicação. A aplicação dela. Professor, vamos resolver a SPN Brasil aí. Ô, galera. Eu não tenho mais como seguir aqui no programa. Já tô no limite pra pegar os meninos ali pra natação. Mas se vocês quiserem seguir aí na resenha... Não, valeu. Valeu. Fechou? Vai fechar. Então, beleza. Agradecer demais a todo mundo. Ainda tá no pause o Drive to Car. Drive to Car, Drive to My Car, né? Como é o seu filme mesmo? Drive to My Car. Drive to My Car. Tá no pause. O Fred agora foi responder a chamada oral do PP. Total. Chamada oral. É exatamente assim, meu irmão. Drive to My Car, Drive to My Car, não sei o quê, meu irmão. Até sair. Vai encaixar a tela. Até sair. Até sair. 15 encontros de novo. É isso, galera. Chegando aqui é o fim de mais um HMN, tá? Agradecer a todos vocês que acompanharam a nossa live, tá? E a todos vocês que estão acompanhando o HMN, o formato do podcast. Vê a nós, o vosso reino. Nós quatro tá à noite, né? Quais são as cores primárias mesmo? Como é? Azul. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.